Bom dia a todos, então, como informado, iniciaremos agora a nossa audiência pública. Peço que todos e todas, por favor, retomem seus assentos para que a gente possa iniciar essa audiência pública, que tem como tema hoje a qualidade da água e o acesso à água. Como um direito fundamental, essa comissão vem se debruçando ao longo do trabalho desse ano na relação entre o tratamento do esgoto, o abastecimento da água e também os desastres socioambientais. Então, realizamos no primeiro semestre uma audiência pública sobre a questão dos desastres socioambientais, trazendo, inclusive, os nossos interiores, que por vezes são afetados por alagamentos e enchentes, bem como as nossas favelas da capital. Agora, nesse segundo semestre, realizamos, a partir, inclusive, do avolumar de denúncias que esta Comissão de Direitos Humanos recebeu, a partir da sua presidência, uma audiência pública que tratará sobre a qualidade da água e o acesso à água. Bom, para quem não me conhece, me chamo Dani Monteiro, sou deputada estadual eleita em segundo mandato nessa casa, estou no meu terceiro ano de presidência da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania e vou agora conduzir e presidir essa audiência pública. Então, havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos da quarta audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da casa. Por hora, ainda não temos nenhum outro deputado presente, mas daremos início frente à adequação do quórum para a realização de audiências públicas. Vou chamar aqui para compor o primeiro momento da mesa, e teremos outros momentos, as concessionárias que ficarão aqui ao lado, no púlpito à direita, bem como as primeiras falas da mesa, que serão por parte do Poder Público, e também dos deputados dessa comissão. Então, sem delongas, chamo aqui para compor a mesa a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, na figura de Eduardo Schau. Chamo também a professora doutora da UFRJ, Ana Brito, da Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde. Chamo também a Rede Favela Sustentável, na figura da Tereza. Chamo aqui também Nunes Robson Cardinelli, que é gerente da Câmara Técnica de Saneamento da Agenersa. Chamo também, para ocupar um espaço da mesa, Luciene Capanema, que é chefe de Departamento de Área e Estruturação dos Projetos do BNDES. Obrigada. Chamo também aqui, para ocupar o espaço na lateral do púlpito, a diretoria da Rio Saneamento, Rio Mais Saneamento. Chamo também a diretoria da Águas do Rio. Chamo também, diretor de Assuntos Institucionais, Leonardo Soares, da IGUA. Chamo também pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto da SEDAI, Agnaldo Balon, presidente. Chamo também, pela Companhia Estadual de Águas e Esgoto da SEDAI, para que os irmãs não cessem para fugir, então, a gente se Gibralpa garandona pessoa da SEDAI, com lembro da SEDAI e Escoto da Saja Alemanha, com lembro do cow hoc, que os irmãs não acabam a aparecer, para que a gente se inscreva primeiro em 0 Vale do Sul and созeste, com lembro do seu número, com lembro do teu número público de Juntos innos, e com lembro do seu número esse número pode ser Um segundo número que ele marcou o para nós e de purificação. Bom, com a nossa primeira mesa composta aqui, vamos dar início à sequência de falas. Como informei, chamamos aqui nesse primeiro momento as concessionárias responsáveis pelo serviço público, bem como os setores do funcionalismo público envolvido no tema do acesso à água. Eu não poderia deixar de iniciar essa audiência pública sem saudar a todos os movimentos sociais presentes aqui, que ocupam diariamente os territórios vulnerabilizados e pedem aquilo que é o mínimo de um direito fundamental reconhecido pela ONU desde 2010. Quero saudar também os presidentes de blocos dos comitês populares de controle ao acesso ao saneamento e à saúde. Sem o trabalho desses quatro presidentes, que é de forma voluntária e alheia, muitas vezes, ao poder público, nós não estaríamos aqui realizando essa audiência pública. Bem como os trabalhadores, não só os cedaianos, que ainda resistem na sua tentativa de realocação pelo Estado, mas também dos trabalhadores terceirizados, que acumulam diversas funções e impactam diretamente na qualidade do serviço oferecido. A comissão chama esse debate público, tendo o entendimento que é a melhor forma de lidar com questões, problemas, e temos dados do PROCON que as reclamações, desde que foi concessionado o serviço, aumentou em 564%. Essa comissão chama esse debate público com todos esses entes para que criemos soluções comuns. Eu acho que todo mundo entende a necessidade e a importância, o quanto que é vital para a vida humana o mínimo de água possível. Não dá para viver sem água, como é a realidade, segundo dados da ONG Trata Brasil, que 1 milhão e 700 mil pessoas do nosso Estado convivem diariamente sem o abastecimento de água em suas residências, o que dá cerca de 612 mil domicílios. Então, estamos falando aqui de famílias, de jovens, de trabalhadores, de idosos que são impactados diretamente pela má qualidade da água, por vezes, ora pela ausência de serviço. Como verificamos em algumas áreas aqui do Estado, inclusive algumas delas estão aqui presentes, o que foi o caso da Rocinha, recentemente, que devido à falta de luz, veja que Shaolin está na casa, um lutador da Rocinha. A Rocinha, no último período, com a ausência de luz, acabou ficando com as suas bombas de drenagem d'água totalmente comprometidas, que foi a mesma situação do Grande Rio, como observamos em Niterói e em São Gonçalo, recentemente. Ontem, para quem acompanha as mídias, pôde saber também que uma adutora em trabalho na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, fez com que algumas casas sofressem perdas materiais expressivas, muros derrubados, eletrodomésticos, comprometidos pela enxurrada de água que veio de uma única vez. Também como falar de vigário geral, que a instalação de novos hidrômetros fez saltar o número da conta de água. Alguns especialistas vão afirmar que isso é normal com a mudança de hidrômetro, mas é possível atestar que, em alguns lugares, esse aumento chega até 500%. Ou seja, trataremos de vários temas aqui. Para falar do acesso à água, é preciso falar do tratamento dos afluentes, é preciso falar da encarnação de abastecimento que chega até a casa das pessoas, e a qualidade dessa água, bem como o acesso continuado. Para falar de acesso à água, é preciso falar do saneamento, ou seja, é preciso falar também da recepção do esgoto, da separação dele, águas pluviais, resíduos sólidos, e o tratamento desse esgoto. Dados apontam que o estado do Rio de Janeiro trata cerca de metade do esgoto que é recebido, e muito desse esgoto vai parar sem nenhum tratamento nos nossos rios. Então, falar também da questão ambiental, dos desastres socioambientais, é parte da temática dessa audiência. Ou seja, vamos dos hidrômetros às chuvas, perpassando, relembrando um pouco a audiência pública que fizemos. Calma, Siri. Relembrando alguns marcos da nossa audiência pública do último período, mas se atentando expressivamente sobre o que tange o saneamento, ou seja, acesso à água e ao esgoto. Sem mais delongas aqui, até para que nessa audiência nós ouçamos mais as partes envolvidas, a Alerj, nesse processo, é uma grande mediadora da situação, passarei a palavra para os nossos convidados. Eu vou aqui contar o tempo. O tempo é de cinco minutos, e conforme chegar os cinco concluindo, eu vou avisando aqui, sinalizando para todos que farão uso da palavra. Então, chamo aqui agora... Eduardo Schau, pela Defensoria Pública do Estado. Alô, alô, alô. Bom dia. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Agradeço aqui o convite dos parlamentares, da deputada Dani Monteiro, da Sociedade Civil. Cito aqui a Rede Favelas, Comunidade Catalizadora, a doutora senhora Tereza Williamson aqui ao meu lado. Mas muitos representantes da Sociedade Civil. Vejo aqui o JR, da Associação de Moradores de Vigário Geral, o Licínio, da Fanrio, tantos outros que eu vejo, tantas figuras queridas, prazer estar aqui. Vejo aqui muitas pessoas da academia, a professora Soiá Quintz, a professora Ana Lúcia Brito, o Fio Cruz, aqui o professor Alexandre Pessoa, a FRJ, as professores que eu falei anteriormente, muitas pessoas, companheiros de batalha, de luta. Prazer estar aqui. Meu nome é Eduardo, sou defensor público, e falar de água é muito difícil pra mim. Falar de água, água é vida. Sem água você morre. A água é um bem primário. Se é sem água você morre, e a água, ela seria o quê pra gente? Ela seria uma mercadoria, que você tem que pagar pra você poder sobreviver? Não. A água é um direito humano. Então, a gente está aqui na Comissão de Direitos Humanos, o local propício pra isso, mas desde 2010, a ONU já reconhece, uma declaração da ONU, que a água é um direito humano. A ONU já fala água é um direito humano. Se é água é um direito humano, qual que é o tratamento jurídico que a gente vai dispensar pra aquelas pessoas que não podem pagar pela água? A gente vai achar que a resposta é a morte dessas pessoas, a gente vai entender que não tem uma resposta do direito. Aqui é o parlamento, a casa do povo, onde são feitas as leis. A gente observa que essa discussão, ela tem sim que passar pelo parlamento, mas tem que passar também por todos os atores envolvidos. porque essa sistemática de a água só vai ser disponibilizada pra aquele que pagar, é muito dura, porque compromete aquelas pessoas em extrema vulnerabilidade, extrema pobreza, uma situação muito difícil, que a única resposta que ele vai ter vai ser o quê? Vou respeitar a lei ou o contrato e não beber água e vou morrer? Morrer? Essa resposta não é adequada. Isso é uma necropolítica. A gente não pode compreender isso como correto. Se a gente entende que é uma sociedade que respeita os direitos humanos, a gente tem, então, que combater essa ilicitude de não ter uma resposta do direito pra aqueles que não podem pagar pela água. não é só por meio de discussões ou de falatórios, a gente precisa de ações concretas. E ações concretas, pra ontem, a guerra da água que já aconteceu, que vizinho, né? A gente vai observar Bolívia e tal. A guerra da água, se você colocar no Google, você vai observar. Quando tem grandes privatizações, aumenta o valor da cobrança, as pessoas não conseguem pagar pela água, o que vai acontecer? As pessoas vão se manifestar, as pessoas vão se revoltar. Porque quem vai conseguir viver sem água? Ninguém vai conseguir viver sem água. Então, a população vai às ruas, a população vai reclamar, as demandas judiciais vão aumentar e a reclamação na rua vai se insurgir. A gente não quer passar por isso. A gente tem que ir num movimento que não compreenda essa lógica neoliberal de simplesmente privatizar e simplesmente você aumentar preço, cobrar, cobrar, cobrar por coisas elementares à vida, elementares ao ser humano. Não quero pagar pra respirar, não quero pagar. A gente não tem que pagar pra sobreviver. Então, esse mínimo, a dignidade pra gente tentar viver em sociedade e não fazer uma discriminação de quem vai viver, quem tem dinheiro, quem vai morrer, quem não tem dinheiro, pra pagar por bens essenciais à vida humana, é importante ser enfrentada. A gente faz aqui, tenta fazer alguma atuação sobre isso? Tenta. Mas é difícil. A gente, sim, fez essa ação civil pública pra questionar aqui no Poder Judiciário a questão do mínimo vital de água. Que seria o quê? Você tem que garantir um mínimo pra pessoa sobreviver. E não sou eu que estou falando, não. Isso aí tem tratados internacionais de direitos humanos, decisões internacionais que já colocam o Brasil sujeito a essa sistemática, mas a gente não tem um direito positivado, um direito posto, um direito reconhecido aqui em âmbito interno. Então a gente tem que judicializar contra todos, Estado, agência reguladora, concessionárias e por aí. Colocamos, sim, todo mundo está discutindo, mas mais do que discutir, a gente quer trazer esse debate à tona, junto com toda a sociedade civil, pra conseguir observar a partir dos concernidos, a partir desses vulnerabilizados, qual que deveria ser a melhor resposta pra esse caso concreto. E essa discussão, talvez melhor do que ser feita, e tem que ser feita no Poder Judiciário, mas também é muito importante, deputada, ser feita também aqui no Legislativo, uma norma que prevê um mínimo vital de água, seria relevantíssimo, a gente observa isso, por exemplo, no Pará ou no Maranhão, por que não no estado do Rio de Janeiro, pra pegar milhões e milhões de pessoas que deveriam ter esse direito à água reconhecido, o direito humano reconhecido, não o direito à morte pela sede. Então isso seria interessante, mas também em outros fóruns, o Supremo Tribunal Federal e as Cortes Internacionais de Direitos Humanos tem que se debruçar pela sistemática aqui do Brasil, porque quando em 2014 veio a Relatória Especial da ONU aqui sobre águas no Brasil, ela viu que a água não é reconhecida como um direito nas favelas, a água não é reconhecida como um direito humano pra aqueles mais vulnerabilizados no estado do Rio de Janeiro. Então já passou da hora, mais quase 10 anos já se passaram desde que veio esse relatório da ONU, e nada ainda foi feito. Então judicializar é uma questão importante, a gente se manifestar enquanto sociedade civil é muito irrelevante, mas a gente precisa de condutas concretas e imediatas, porque quem tem sede e quem tem fome está morrendo, está adoecendo, e a gente precisa olhar por todos. A sociedade não pode ser partida, uma cidade partida em dois, dos ricos e pobres, e relegar àquelas pessoas mais vulneráveis uma resposta única, que é a sede e a morte pela sede, ou a ilicitude que é imposta de maneira equivocada pelo direito que está estabelecido hoje. Então muito obrigado, deputado. Fico aqui à disposição, e desculpa a exaltação. Muitíssimo obrigado, Eduardo. A gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, bem como a Comissão de Defesa do Direito do Consumidor, aqui da casa, entrou como amicus curi da judicialização que a Defensoria propôs sobre o acesso ao mínimo vital da água, e certamente já está aqui nos encaminhamentos da mesa produzir um projeto de lei, pois a judicialização possa trazer esse mínimo vital, mas, de todo modo, é preciso, pela técnica legislativa, ser regulamentado via lei, então a gente está com uma proposição nesse sentido. Eu não poderia também deixar de informar que essa luta aqui pelo acesso à água, ela não é apenas dessa presidência da comissão. Existem diversos outros deputados que atuam no tema aqui na casa. Por ora, temos aqui uma enorme batalha junto à deputada Lucinha, uma deputada que recebe diversas reclamações na Zona Oeste, do projeto de tarifa social. Hoje, algumas concessionárias, como a própria Águas do Rio, colocam a tarifa POP, no entanto, a tarifa social tem alguns requisitos legais sobre acesso e também vinculados a programas de assistência do Estado, que não é compatível com o que é praticado hoje pela empresa. Então, a gente pretende aprovar esse projeto de lei da deputada Lucinha aqui na casa, bem como entender que aqueles que não puderem pagar a tarifa não podem ser retirados do seu mínimo vital, como tanto falou o defensor aqui. Então, também a proposição nossa aqui na casa, no sentido de garantir a isenção dos valores e o não corte do abastecimento para esses que não conseguirem arcar com as tarifas. Mas está aqui, com certeza, senhor defensor, no encaminhamento, o mínimo vital da água como algo inegociável, como algo que é inerente ao que prevê a própria Organização das Nações Unidas. Sem delongas, vou passar aqui agora para a nossa querida professora doutora da UFRJ, Ana Brito, que é da Rede de Vigilância Popular em Saneamento e Saúde. Deixa eu... Estou não doente aqui, não. Está. Oi? Está. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da Dani para estar aqui conversando, discutindo com vocês na audiência, dos companheiros da rede, que me indicaram para falar aqui por eles. Saudar os companheiros da mesa, o Eduardo, o Luciene, o representante aqui da Genessa, companheiro lá da ponta. Eu tinha uma apresentação rápida para fazer, não sei se... Mas ela tem umas informações importantes, eu não sei se dá para passar. Mas, enquanto não vai passando, eu já vou seguindo a ordem dela aqui, o tema que eu gostaria de trazer para vocês é a questão... Bom, está ali. A Patrícia Finamore é minha doutoranda e que vem trabalhando, está terminando a tese dela sobre essa questão das tarifas sociais no Rio de Janeiro, e é um tema que eu acho que eu queria, dentro das várias dimensões do direito humano à água, tratar com vocês. Pode passar, por favor? Então, na primeira slide, só para recuperar um pouco o que o Eduardo já tinha falado, nessa questão do direito humano à água e saneamento. Eu faço parte do ONDAS, que é o Observatório do Direito Humano à Água e Saneamento, e esse direito traz uma série de dimensões, mas talvez o mais importante dele seja essa questão do direito a todos, sem qualquer tipo de discriminação. Uma outra dimensão importante, que é a questão da acessibilidade econômica, ou seja, os serviços de água e esgotamento sanitário devem ser fornecidos a um custo acessível para todos. O papel do Estado, nós temos uma representação da Genersa aqui do lado, então a Genersa faz parte, é um órgão do governo do Estado do Rio de Janeiro, então o Estado deve garantir essa acessibilidade econômica, e um dos caminhos são as tarifas sociais. O valor das tarifas não pode comprometer outros direitos sociais, por exemplo, o direito à moradia, o direito à alimentação, então as pessoas têm que ter um dia, enfim, dentro do seu orçamento familiar, isso tem que estar acessível. E, por último, o debate que o Eduardo trouxe aqui, que vem sendo realizado também no âmbito da Relatoria da ONU, sobre a questão do volume mínimo para as famílias em vulnerabilidade. Isso já está sendo discutido, foi aprovado em vários países na Europa, sobretudo. Pode passar, por favor? Então, nesse slide aí, todo mundo já conhece, as empresas que, inclusive, estão aqui representadas, que assumiram a concessão no Rio de Janeiro, a IG, a Iguá e o Grupo Águas do Brasil, com as suas diferentes nomenclaturas, nas empresas que assumiram aqui. E tem um relatório da ONU, para começar a discutir a questão da privatização, que traz alguns riscos, um relatório de 2020, que foi assinado pelo professor Léo Heller, que foi relator da ONU e que também é membro do ONDAS, dos riscos que pode incorrer a prestação privada do saneamento. Então, o primeiro risco seria a questão da maximização dos lucros, evidentemente, a empresa privada quer lucrar, é óbvio. O monopólio natural dos serviços, ou seja, apesar de vários agentes de governo defenderem as concessões e a concorrência como um caminho possível para a gestão e eficiência dos serviços, a gente tem que lembrar que a Água e Esgoto não tem dois prestadores, não é igual ao telefone, que você pode mudar, dar vivo para a Oi, para a Tim, quando você quiser, você só tem um prestador, portanto, você fica subordinado às decisões desse prestador. E, por último, um certo desequilíbrio de poder, na medida em que, quanto mais o prestador conhece o território, mais tempo ele tem de contrato, mais os agentes públicos ficam um pouco fora desse conhecimento, sem ter acesso a uma série de informações. Então, a questão da transparência é uma questão central. Pode passar, por favor? Então, desculpe, minha fala é enérgica, mas são cinco minutos. Então, nos contratos de concessão, foi estabelecida a estrutura tarifária, que é a mesma da CEDAI. E os critérios para a tarifa social também estão estabelecidos nesse contrato. Tem um percentual que está estabelecido no contrato de tarifa social de 5%. Se você chegar ao número de economias beneficiadas for acima de 5%, o prestador pode pedir aumento de tarifa. Quando a gente olha, quer dizer, segundo critérios sociais, quem vive no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, quem teria direito a esse benefício de tarifa social, a gente vai ver que esse número é muito acima de 5%. Só em favelas, o município do Rio de Janeiro tem mais de 2 milhões de habitantes. Então, pode passar, por favor? Pode passar, por favor? Não passou. Bom, enfim, passou. Então, tem a aglomeração dos atendimentos favelas que eu posso passar adiante. Pode passar, por favor, já que eu já tenho que concluir? Pode passar o slide, por favor? Tem toda uma discussão de como vão ser atendidas as favelas. Isso tem que ser... Isso está no contrato e está tendo uma negociação nesse momento com relação às favelas do Rio de Janeiro. As três empresas estão discutindo no Rio de Janeiro com a Genessa e com a Agência Reguladora Municipal, que é a Rio Águas, como definir esse atendimento de favelas. Pode passar, por favor? E aí, o que está sendo realizado? O que nós estamos vendo é que, dentro desses critérios, desse debate que está acontecendo, está público. É só entrar no site da Rio Águas, e os documentos estão todos lá, para ver os debates, as atas das audiências públicas e como é que alguns prestadores privados estão se esquivando de atender determinadas áreas de favelas. Pode passar, por favor? É o último. Pode passar. Eu só queria deixar... Pode passar, por favor? Gente, ele é mais lento do que eu. Então, isso... Só para olhar ali a questão dos reajustes tarifários, esse foi um levantamento que foi feito pela minha doutoranda, já foram pedidos pelas empresas privadas, desde que elas assumiram, vários reajustes tarifários, que a Genessa negociou sobre a questão desse valor. E um dos argumentos para demandar esse reajuste tarifário é justamente o número de beneficiários de tarifa social, ou seja, está gastando muito com tarifa social e está pedindo reajuste de tarifa. Então, esses são os últimos de 2022. Então, essa é uma questão importante. Como é que você vai resolver o atendimento dessa população mais pobre, respeitando o direito humano à água? Pode passar, por favor? Último. Pode voltar? Doizinho só. São as propostas que nós temos lá... Mais um, por favor? Para trás. Desculpe. São as propostas que nós temos... Pode voltar umzinho para trás? São as propostas que nós temos com relação à questão da tarifa social, que eu acho que são fundamentais e que é importante deixar ali na tela. Você pode voltar um para trás, por favor? Não, não vai voltar. Bom, a primeira é a questão da transparência da informação para os usuários. Se vocês entrarem no site das três empresas concessionárias, não tem uma informação clara sobre como é que você tem acesso à tarifa social. e isso é fundamental. Tem que ter... A pessoa que quer a tarifa social, como é que ela vai fazer? Quais são os documentos que ela precisa? Ela tem acesso? Ela não tem acesso? Quais são os critérios para ter acesso? O Cade Único, os programas sociais, moradia em favela. Quais são os critérios? Isso tem que estar claro para o usuário. Tem que estar lá no site, na primeira página, quando você entra no site da companhia, isso tem que estar lá. A facilidade de demanda. Você não pode pedir 200 documentos para uma pessoa que quer ter direito à tarifa social. Oi, Patrícia. A Patrícia que estudou isso está aqui no público. O volume a ser disponibilizado. Enfim, uma família de seis pessoas, duas famílias conviventes, com o mesmo hidrômetro, vão precisar de mais água do que uma pessoa que mora sozinha. Então, como é que você vai resolver essa questão? A condição do domicílio. A gente levantou dados na Maré, por exemplo, e a moradora que tem um salão de cabeleireiro em casa, ou seja, que lava o cabelo das pessoas porque é a única renda que ela tem. Ela está sendo cadastrada como usuária comercial. Não pode. Isso tem que ser revisto, esses critérios para os moradores de favela. E a possibilidade de corte por pagamento. A gente acha que, para quem está na tarifa social, não pode ter corte por pagamento. Tem que ter essa garantia de um volume mínimo e tem vários equipamentos possíveis de garantir esse débito mínimo de água se a companhia tiver interesse em instalar. É isso. Muito obrigada. Desculpa, passei meu tempo, mas cinco minutos é muito pouco. Eu que agradeço, professora Ana. E peço desculpas pelo tempo exíguo, mas como temos muitos membros aqui na mesa e outras falas inscritas por parte dos territórios, tem pessoas, inclusive, demandando inscrição aqui na mesa e a gente informou que as inscrições já foram previamente feitas no decorrer da construção da audiência pública devido ao tempo mesmo. A gente ia aqui prever que essa audiência dure aproximadamente... Não, até para explicar para todos que eu, por exemplo, fico me sentindo muito chateada quando a gente recebe aqui profissionais acadêmicos do tema que têm pesquisas enormes e um número expressivo de informações a passar. Eu aprendo bastante e acredito que todo mundo que está acompanhando também, mas a gente não tem como garantir esse momento. Então, pedindo desculpas à senhora e a todos aqui, explicando o porquê desse funcionamento. Temos aqui também, para anunciar a presença, de algumas assessorias parlamentares que estão acompanhando a audiência aqui conosco. A assessoria do deputado Yuri, líder do pessoal aqui na casa, a assessoria da deputada Marina, do MST, assessoria também aqui do deputado Márcio Gualberto, deputado que é vice-presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, assessoria da deputada Marta Rocha, e também assessoria do deputado federal Henrique Vieira. Há também presente aqui o Sint-Sama, de trabalhadores cedaianos, o coletivo Conexões Periféricas, o Recanto da Areinha, que também é um coletivo, o coletivo Movimento Popular de Favelas, e a Associação de Moradores de Vigário Geral também está na casa, presente. Continuaremos tratando aqui do tema, tendo o entendimento que a gente precisa basilar o que há aqui de interesses. setores do poder público, inclusive essa própria LERJ, votou majoritariamente pela privatização da água. O BNDES, inclusive, foi responsável pela modelagem de privatização e a concessão do empréstimo, ou seja, empréstimo com dinheiro público, que possibilitou a compra de aquisição dos lotes da CEDAI. Essa maioria que entendeu a privatização de uma empresa superavitária em Umbi como o que poderia atender ao saneamento das pessoas tem que fazer jus ao que foi a proposição. Ouvi muito aqui nessa casa, ao longo da votação, que o que é público não funciona. Bom, temos mais de um ano aqui de privatização dos loteamentos da antiga CEDAI. Temos algumas outras, como é o caso de Niterói, que já eram empresas concessionadas há mais tempo, e a qualidade da água não melhorou. O acesso à água não melhorou. A ampliação do saneamento não foi efetivada, seja pelas costumeiras grandes obras, que pretende resolver de uma única vez saneamento, como aquela atuação lá na ponta, no território, que propõe atuações que são execuíveis e possíveis para o poder público e que lidam com especificidade das regiões. Quando falamos de encostas, de regiões densamente populacionadas, precisamos pensar ações específicas. As grandes obras não resolverão situações como São João de Meriti, uma cidade que é conhecida como Formigueiro Humano, pois é a cidade que mais tem pessoas por metro quadrado da América Latina. Não é por acaso que São João de Meriti figura entre os 20 municípios do Brasil com o pior atendimento de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Aliás, na cidade de São João de Meriti, o tratamento de esgoto é a zero, zero por cento de tratamento. Bem como vemos situações de favelas aqui do Rio, favelas da Zona Sul mesmo, e do início ali da Zona Oeste, vigário geral, que não tem o tratamento do esgoto e que muitas vezes são responsabilizadas individualmente ou enquanto comunidade, não o poder público, pela poluição dos rios e da Bahia. Então, acho que são temas para a gente tratar aqui na audiência. Vou chamar agora para fazer uso da palavra Tereza, que é da Rede de Favela Sustentável. Bom dia. Estão me ouvindo? Oi, gente. Primeiro, eu queria saudar os colegas aqui de mesa e agradecer à Comissão de Direitos Humanos pela oportunidade de trazer a pesquisa que foi realizada pela Rede Favela Sustentável e o painel unificador das favelas sobre justiça hídrica aqui para o público hoje. E também é só comentar aqui que temos muitas das comunidades presentes, participaram da pesquisa e outras também. Eu não vou, por conta da questão do tempo, eu não vou nomear todas, mas eu espero depois ouvir a galera no microfone. Então, eu sou Tereza, da Comunidades Catalizadoras, CONCAT, que é a organização que realiza a gestão da equipe da Rede Favela Sustentável. Eu sou doutora em Planejamento Urbano e formada em estudos ambientais. Como falei, estou aqui para apresentar esse trabalho que a gente vem construindo na Rede Favela Sustentável e no painel unificador das favelas em torno do tema da água. Agradeço a oportunidade para trazer essa grande preocupação aqui para o público. Em 2022, a Rede Favela Sustentável e o PUF realizaram um curso de pesquisa, uma demanda dos mobilizadores de favela, que, com a pandemia, vieram e a compreender a centralidade dos dados para a geração de respostas necessárias para a preservação da vida em seus territórios. Decidiram, dessa vez, pesquisar água e luz por se tratarem de serviços necessários para a garantia, inclusive, da saúde pública. O curso Pesquisando e Monitorando a Justiça Hídrica Energética nas Favelas durou seis meses. Foram realizadas mais de 50 aulas com vários parceiros que estão aqui hoje, inclusive, ajudando a realizar essas aulas em nove módulos. Desde a importância das pesquisas por e para as favelas, pelos moradores, a pensar os indicadores que os moradores considerassem relevantes para o seu território, até a coleta de dados e uma coletiva de imprensa que alguns jovens que estão aqui hoje realizaram. O resultado foi esse relatório. O relatório Justiça Hídrica Energética nas Favelas, pesquisadores dos territórios levantam dados evidenciando a desigualdade e convocando para a ação. Foi um estudo em 15 comunidades do Grande Rio, em cinco municípios, entrevistando quase 1.200 famílias, refletindo a experiência de mais de 4 mil moradores. A maioria deles estão aqui, dessas comunidades estão aqui representadas hoje. O estudo mostrou que esse recurso, que o Brasil usufrui em abundância, não chega de forma adequada aos seus cidadãos. apesar do discurso público e das concessionárias. Conforme a ONU, o Brasil signatário, o direito humano à água é indispensável, um pré-requisito para a realização dos outros direitos. A meta 6 dos ODS, do qual o Brasil também é signatário, é garantir a disponibilidade e manejo sustentável de água e saneamento para todos. Na lei brasileira ficou. Até 2030, alcançar o acesso universal e equitativo à água para consumo humano, segura e acessível para todas e todos, independentemente de sua condição social, econômica ou cultural. Inclusive, é bom lembrar que o Brasil é o país com o maior recurso de água doce no mundo, 12% da água doce mundial, com mais de 8 mil metros cúbicos. O segundo colocado é a Rússia, com um pouco mais de metade dessa quantidade de água. Então, o objetivo, então, de qualquer política voltada para a água, seja a sua implementação de uma empresa pública ou privada, deve ser atingir, de fato, esse acesso universal e equitativo. A OMS aponta, inclusive, que para cada um real investido em saneamento, há uma economia de R$ 4 em saúde pública. Ainda segundo a OMS, o Brasil atende 99% da sua população com água adequada e potável. Porém, sabemos que não é verdade, é por isso que estamos aqui hoje. Esses dados são produzidos muitas vezes de fora, sem sequer chegar dentro dos territórios, não gerando o entendimento verdadeiro, preciso e necessário sobre a situação. Nós mesmos somos os ingleses, para inglês ver, somos nós, o povo. Então, vamos falar dos dados coletados pela velha e mais responsiva tecnologia, que é o nós por nós, que é o que foi feito no relatório aqui. Eu acho que a equipe vai passar aí um cartão para quem quiser acessar o relatório de casa. Na nossa pesquisa, por exemplo, descobrimos que entre as quase 1.200 famílias entrevistadas nas 15 comunidades, 17% têm falta de água pelo menos duas vezes na semana. Se esse dado for a média para todas as favelas do Rio, corresponderá a mais de 270 mil pessoas com falta de água duas vezes na semana. Na nossa pesquisa, quando falta água na favela, 26% ficam sem água por mais de um dia. O serviço mais básico demorando demais para retornar. Na nossa pesquisa, também vimos o quanto o acesso à luz é determinante para se ter água. 48% dos entrevistados dependem de bomba para ter água em casa. Quer dizer, quando falta luz, falta água. E são obrigados a pagar contas mais altas de luz para se garantir o elemento mais básico necessário. Também nessa nossa pesquisa, essas mesmas famílias falaram, em sua grande maioria, 69%, que se poupam na conta de luz, o que elas compram? Alimento. Quer dizer, a falta de água que obriga a bomba e aumenta a conta de luz, também aumenta a fome entre os mais vulneráveis da nossa sociedade. Isso tudo sem falar da qualidade da água. Na nossa pesquisa, 25% afirmaram que a água na torneira sai com gosto e 30% com cor, enquanto 31% são obrigados pela necessidade a tomar água da bica não filtrada. E, por final, quero destacar mais um dado. Durante a pandemia, 43% dos entrevistados faltaram água necessária em algum momento para manter a higiene para a prevenção da COVID. Esse dado é alarmante em si, mas se torna ainda mais quando enfrentamos uma onda de calor como o da penúltima semana, onde pessoas morreram por falta d'água. Teve o caso famoso da Ana Clara Benevides e o da Taylor Swift, mas tiveram outros casos, como uma senhora que morreu na fila do banco próximo ao complexo da Penha. Segundo pesquisa da Fiocruz, o FRJ Unib, entre 2000 e 2018, mais de 48 mil mortes foram atribuídas às ondas de calor nas regiões metropolitanas brasileiras. Isso vem aumentando desde então. Com as ondas de calor, a água se torna ainda mais essencial para a sobrevivência. Em situações de calor extremo, que vão intensificando, como a gente sabe, a gente tem uma previsão de verão agora bem complexa, a maior ferramenta que temos é a água, porque o ar-condicionado não é acessível e a única outra coisa que ajuda a resfriar a pessoa e o ambiente. A água é necessária não só para beber, para a manutenção do corpo em situação crítica, e para gerar suor, para refrescar o corpo, mas também para se banhar, porque a imersão na água fria, na verdade, é considerada a maior ferramenta que a gente tem em uma situação dessas. Então, aproveito para lembrar que as mudanças climáticas não foram causadas por essas pessoas com baixo poder aquisitivo, que sofrem suas consequências e estão sem acesso adequado à água. Para finalizar, esse ano temos realizado os lançamentos locais do relatório, inclusive esses outros relatórios também estão naquele link do cartão, em várias regiões da cidade. Temos ido, em cada uma dessas 15 comunidades, os jovens pesquisadores que estão aqui apresentando os dados para os seus vizinhos e debatendo o seu significado. Infelizmente, o que a gente tem deparado é o que a deputada vem falando, que aparenta ser uma significativa piora no serviço nesse último ano, ouvindo cada vez sobre faltas de água exacerbadas, chegando até semanas ou até meses de duração. Algumas dessas comunidades representadas aqui hoje. E que torço que peguem logo no microfone. Obrigada. Muito obrigada, Tereza. Acho que você traz uma precisão que simplifica muito o óbvio. Quando a gente fala desse tripé fundamental, que é a água, a luz e a comida. E são direitos, como a vossa Excelência mesmo falou, atrelados. Quando a gente fala, por exemplo, aqui de um projeto que tem na casa, que tenta ter um dado, uma medição sobre a qualidade da água do que tange agrotóxicos. Porque, embora o Rio de Janeiro não seja um dos grandes produtores do nosso país, é um dos maiores consumidores de agrotóxico. E tem levantamentos que já indicam, pelo menos, a presença de 27 diferentes agrotóxicos em águas do Rio de Janeiro. Então, falar da qualidade da água e do quanto esse tema da qualidade da água está diretamente atrelado ao acesso à comida, é falar desse projeto, mas de muitos outros. E, antes de eu passar aqui para o próximo convidado, a gente justamente quer que a qualidade da água seja uma medição feita diretamente pelas empresas concessionadas, com parâmetros próprios vinculados à agência reguladora, à Genersa, mas que isso também seja feito via o controle popular. A rede popular de fiscalização do saneamento e saúde que está aqui, hoje é um ótimo exemplo do quanto a fiscalização popular é importante. Um outro pilar importante dessa fiscalização popular é a produção cidadã de dados. Então, a gente quer contribuir não só com a proposição de criação e regulamentação de conselhos populares, aumentando, ampliando o escopo da lei de controle cidadão, mas também abrindo uma plataforma de fiscalização. Então, em parceria com Ondas, que é o Observatório Nacional, mais vinculado à rede, que é a que a nossa fiscalização popular regional, a gente vai lançar hoje, é um dos encaminhamentos da nossa audiência pública, uma rede de vigilância popular em saneamento, onde as pessoas poderão mandar informações para essa plataforma de acesso à água, à qualidade da água e ao tratamento do esgoto. Isso, por exemplo, pode nos ajudar, doutor, na ação civil pública. A falta de dados, muitas vezes, sobre a qualidade e o abastecimento é o que permite, muitas vezes, a gente não ter uma visão total do problema. Vocês, talvez, que estão daí, não estão olhando, mas um exercício importante para nós, do poder público, é olhar o que está aqui. São vários territórios que, muitas vezes, a gente enxerga fragmentado, mas a luta é única. A luta do aumento da conta lá em Vigário é a mesma luta das famílias de Nova Iguaçu, que ontem viu a adutora quebrar suas casas, que é a mesma luta da falta d'água que assolou a Rocinha e o Grande Rio. Já aproveito aqui para falar e anunciar a presença de um parlamentar que vai falar muito melhor que eu sobre as ausências no Grande Rio, deputado professor Josemar, diretamente também de São Gonçalo. Deputado desse Estado todo, mas que tem uma atuação muito firme e presente no Grande Rio, especialmente São Gonçalo. Eu já vou lhe passar, Josemar, em breve, para fazer uso da palavra, mas agora eu vou passar aqui para o Nunes Robson, que é da Genersa, para justamente falar, nos ajudar a pensar, Robson, essas ferramentas de controle, como a Genersa lida com esse controle do acesso à água, da qualidade da água, qual é a opinião da Genersa sobre essas ferramentas de controle popular, como a Genersa pode ser subsidiada pela rede, pelo Ondas e vice-versa. A Genersa também pode pautar ações dessa fiscalização popular. Então, são perguntas que a gente separou aqui diretamente para a Genersa, porque são dúvidas e para entender também se essas nossas proposições, essa mesmo que é oriunda da professora Margot, da sua tese de doutorado aqui sobre o agrotóxico nas águas, são, para nós, aqui proposições que andam da casa e um parecer da Genersa nesse sentido é importante. Por fim, Robson, só antes de lhe passar a palavra, falar que todos esses projetos de lei que eu estou anunciando aqui, alguns de minha autoria, outros de outros deputados, como a tarifa social da deputada Lucinha, todos eles estão para apreciação aqui na lateral, na nossa mesa aqui à lateral. Então, se houver alguma dúvida, alguma contribuição, só passar aqui na mesa do lado, que a nossa assessoria pode passar a cópia dessas proposições. Vai lá, Robson. Primeiro, bom dia, bom dia a todos e a todas. Bom dia, deputada Daniela. Bom dia, deputado Josemar. Doutor Eduardo Schau, da Defensoria Pública. Ana Brito, Tereza, demais companheiros aqui da mesa, os concessionários aqui presentes, CEDAI, então, demais participantes da audiência. Vou procurar ser breve, até para a gente poder dar oportunidade para a fala de todos, tem uma série de pessoas inscritas, conforme o presidente dessa audiência já falou. Mas é importante a gente tentar situar nessa minha fala o papel da agência reguladora em todo esse processo, em todo esse processo de concessão, nesse momento. bem, a agência reguladora, ela foi prevista na modelagem e exerce um papel fundamental e importante, que muitos desconhecem. E o papel de uma agência reguladora dentro de um processo de concessão, ele é importantíssimo. No processo de concessão, é fundamental a figura do contrato, do contrato de concessão. E aí é importante a gente destacar aqui que a agência reguladora, ela atua em cima do contrato de concessão, o que está estabelecido no contrato de concessão e seus anexos, e o que está estabelecido no regulamento de serviço. Esses dois instrumentos que são fundamentais para que a GENERSA exerça o seu papel, e qual é o papel previsto pela lei que criou as agências reguladoras, qual é o papel das agências? É fiscalizar, julgar e sancionar, se for o caso, punir as empresas, as prestadoras de serviço concedidos. Bem, mas para que isso seja possível, a gente se baseia em cima de um contrato do regulamento de serviço. É importante destacar que nem o contrato nem o regulamento de serviço foram escritos pela agência. A agência recebe isso tudo pronto. No caso aqui da nossa modelagem, conforme já foi dito pela deputada Daniela, o governo do Estado, enquanto poder concedente, delegado pelos municípios, que são os titulares do serviço, resolveu contratar o BNDES, que desenhou toda essa modelagem. E na modelagem prevista, nós temos três atores. O poder concedente, nesse caso o governo do Estado, representado no contrato pela Casa Civil do Estado, as concessionárias, que são as prestadoras de serviço, evidentemente, e a agência reguladora, que é o interveniente nesse processo para justamente fazer a fiscalização. Então, isso aí é o que foi previsto nessa modelagem, e é dessa forma, então, que a agência vem atuando. Na verdade, eu costumo até dizer, que a gente trabalha a nossa Bíblia, é justamente o contrato e o regulamento de serviço. Evidentemente, tudo aquilo que está ali previsto, nada, como todas as leis, quando são propostas e quando são criadas, e depois delas publicadas e passam a entrar em vigor, nem todas a gente tem capacidade de cobrir tudo, todas aquelas ideias, tudo que está, todas as concepções, tudo aquilo está previsto dentro da legislação. Evidentemente, algumas coisas acabam sempre fugindo e precisam ser corrigidas ao longo do percurso. A agência também tem esse papel. A gente observa que aquelas obrigações que estão estabelecidas no contrato, às vezes no regulamento de serviço, algumas coisas fugiram, deixaram de ali constar, ou quando constaram, constaram de certa forma, não de uma forma detalhada, não de uma forma que a gente consiga exercer a nossa atividade de fiscalização de uma forma mais eficaz. E aí a agência procura complementar essa regra, mas a regra principal está estabelecida no contrato, com algumas instruções normativas, algumas deliberações da agência, de forma a a gente obter mais informações e poder atuar de uma forma melhor nos processos de fiscalização. Então, é mais ou menos esse o papel da agência reguladora. A agência reguladora também, eu participo de algumas audiências públicas, na verdade, eu participo de muitas audiências públicas representando a agência, enquanto gerente da Câmara Técnica de Saneamento, e noto que nos municípios, até mesmo nos municípios aqui da região metropolitana, as pessoas não entendem, não sabem qual é o papel da agência reguladora, não sabem, por exemplo, que após proceder às suas reclamações junto às concessionárias, e não ter os seus pleitos atendidos ou não atendidos dentro dos prazos estabelecidos no contrato, no regulamento de serviço, podem se valer da agência reguladora para fazer as suas reclamações. Evidentemente, tem um trâmite anterior, que precisa ser feito o registro junto à concessionária, e quando entra em contato com a agência reguladora, tem que estar de posse desse protocolo para que a gente possa, então, atuar em favor daquele usuário que não foi atendido pela concessionária. Então, tem muita gente que não sabe desse papel da agência reguladora. E aí, em toda oportunidade que tem, eu procuro esclarecer isso. Então, quer dizer, eu quero aproveitar essa minha fala inicial para poder situar um pouco aqui qual é o papel da agência. Nós não estamos nos esquivando de nenhuma das nossas responsabilidades, mas a agência tem uma responsabilidade muito também restrita às condições principais estabelecidas na modelagem, no contrato, no edital, no contrato e no regulamento de serviço. A agência, com relação... Nós temos uma forma de atuar na agência. Eu sou o gerente, estou o gerente da Câmara Técnica de Saneamento, mas a agência reguladora também tem uma Câmara Técnica, que é uma Câmara Técnica de Política Econômica e Tarifária, que lida com os assuntos mais relacionados à questão toda econômica, às questões de tarifas, às questões de tarifa social, que é um assunto que eu já percebi, que eu já pude perceber, que a gente vai estar falando um pouco mais detalhadamente adiante. Mas, foi o que eu falei, a atuação da agência, ela é fundamental e a gente precisa, aqui nesse início, conseguir dar uma situada em todos para que o processo que vai adivir agora, a gente consiga ser mais proveitoso, mais eficaz nesse processo de discussão. Deputada, eu já coloco a agência, me coloco à disposição de todos, dessa Casa de Leis, de toda a sociedade civil, organizada ou não, quer dizer, a agência está à disposição, através dos seus canais de contato, posso estar depois aqui disponibilizando também o meu contato direto, de forma que, em qualquer momento, posso ser acionado, a agência ser acionada, e a gente está sempre participando desse processo de discussão, que é assim que as coisas avançam, é assim que as coisas acontecem, é assim que a gente se torna mais forte. e nós precisamos ser fortes nesse momento, nesse momento que o Estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, é precursor nessa questão desse novo momento do saneamento, que tem aí um marco que a gente precisa estar seguindo, e precisamos atingir a meta da universalização dentro daquilo que estabelece a legislação federal. É isso. Eu continuo à disposição aqui ao longo de toda a audiência para contribuir. Obrigado. Muito obrigada, Robson. A gente voltará a tratar dos temas referentes à Genersa, mas agradeço aqui sua participação. Antes de passar a palavra para o próximo orador, eu queria anunciar aqui a presença e pedir uma salva de palmas para a nova ouvidora da Defensoria Pública recentemente eleita, Fábio Silva. e chamo também para compor aqui o espaço da mesa e em brevidade para fazer uso da palavra também o Ministério Público Federal na figura do promotor Tiago Veras. Perdão, é o Ministério Público Estadual, não é o Federal. Mas é Tiago Veras. Então, ouvindo aqui agora a fala do Robson pela Genersa, a gente começa a se questionar sobre o que estava previsto na modelagem de privatização. Já ouvimos declaração por parte do BNDES que, inclusive, é um exemplo de modelagem de privatização a ser replicado o Brasil afora. Em contrariedade, o que faz na contramão do mundo que vem, na verdade, reestatizando os serviços, pois a privatização não gerou elementos básicos. E aí eu gostaria de ouvir da representante do BNDES uma caracterização sobre essa modelagem de privatização, pensando qual foi o aporte financeiro público dado para essa concessão, qual é a obrigatoriedade de investimento em saneamento nas áreas mais vulnerabilizadas, especialmente, e o que tange a avaliação do BNDES em relação à maximização dos lucros da empresa ou das empresas, em detrimento ao que vemos aqui, aumento da tarifa, carestia do serviço no geral, pouca informação por parte das concessionárias, qualidade ruim da água, escassez de abastecimento, inclusive, regiões que tradicionalmente não têm água passaram a ter menos ainda, onde tinha, passou a faltar, e o preço das contas saltando. Então, ouvir essas informações do BNDES ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Gostaria, se possível, além de falar o que preparou, responder a esses questionamentos aqui da mesa. possa fazer uso da palavra. Chamo agora, pelo BNDES, Luciene Capanema. Perdão, desculpa, não havia lhe apresentado. Luciene aqui está como representante do banco. Bom dia. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer agradecer a pessoa da deputada Dani Monteiro pelo convite de estar aqui hoje com vocês, para prestar os esclarecimentos que estão sendo solicitados. Dizer que estamos sempre abertos para o debate democrático e que achamos que esse ambiente aqui é muito bem-vindo para o sucesso do projeto, para o bom andamento do saneamento. Participação social é fundamental. A gente, em nenhum momento, descarta, e eu acho totalmente legítima, as reivindicações que estão sendo apresentadas aqui. E dizer... Tem uma apresentação, se vocês puderem colocar, por favor, mas, enquanto isso, também eu queria esclarecer que o BNDES tem uma tradição de financiamento de projetos, tanto de públicos quanto privados, e que, mais recentemente, a gente se engajou nas modelagens de saneamento. E isso aconteceu por quê? Porque a gente vem... O Brasil vem se esforçando, em termos de política pública, para promover a universalização dos serviços, levar água e esgoto. Estou falando aqui de saneamento, só água e esgoto, apesar de a gente saber que tem resíduos sólidos e drenagem urbana também. Mas, como o tema aqui é água e esgoto, a gente tem se esforçado em torno dessa universalização com várias estratégias de política pública. Uma delas foi a própria Constituição das empresas estatuais, na década de 70, que fizeram um trabalho de avançar muito naquele momento em que o Brasil estava se urbanizando, em termos de levar água e saneamento para as pessoas. Mas esse esforço se mostrou insuficiente. Tanto é que a gente chegou aqui, em pleno anos 2000, estou voltando um pouco, sem atingir a universalização, sendo que esse esforço vem sendo feito desde a década de 60, 70, e o Brasil não conseguia avançar. Então, a partir desse diagnóstico, o governo federal convidou o BNDES a fazer mais uma tentativa, além de financiar, oferecer serviços para os governos estaduais e para os municípios, modelarem a delegação desse serviço também para o setor privado. Então, a gente acredita que não tem uma solução única. Nem aqui o estado do Rio é uma solução única. A gente continua com municípios que são atendidos pela SEDAI, mas a gente tem um conjunto que optou por uma solução que passasse por uma participação privada. Então, dizer que a decisão sobre o modelo que vai ser adotada, ela é uma decisão conjunta do poder público, dos municípios com o estado, e que a gente oferece os nossos serviços para trazer uma modelagem o melhor possível. Então, a gente vai coletar aquelas informações disponíveis da melhor forma que a gente conseguir, e a gente vai modelar um contrato de forma que a gente tem, até buscando responder algumas questões da deputada. A gente coloca no nosso contrato indicadores de desempenho que penalizam a empresa em termos de ela não receber aquela tarifa cheia quando ela não cumpre. Então, são critérios, desde critérios de universalização, quanto critérios também de qualidade, de regularidade. E é bom também a gente colocar que as empresas têm um ano, mas é um ano que elas assumiram uma estrutura, elas vão falar por elas mesmas, não estou aqui para defender ninguém, mas é só para considerar que elas receberam um sistema e estão, a partir desse sistema, fazendo melhorias, e a gente espera que, no longo prazo, que, no longo prazo, a gente, na nossa projeção, a gente vê uma concentração de investimentos nos primeiros cinco anos, de forma que a gente atinja a universalização em 2033, conforme a lei de saneamento apregoa. E só reforçar também a importância da atuação da agência reguladora. O contrato, por melhor que ele seja, ele não se autoexecuta. O contrato, ele precisa que as partes atuam. O poder concedente, que é o Estado, como o agente que contratou, acompanha esse contrato, a agência reguladora faça cumprir o que está ali, junto com outras determinações, como bem colocou o colega aqui da Genersa, e a participação da sociedade civil. E isso é extremamente importante para que o sucesso, que o contrato, se execute daquela forma que ele foi modelado. Vou passar rapidamente aqui pela apresentação. Se você puder, pode pular mais um, por favor? Então, só para esclarecer, quem nos contratou foi o Estado do Rio de Janeiro, a CEDAI, a equipe da CEDAI, do Estado, ele é um projeto que é feito a várias mãos. O BNDES não faz esse projeto sozinho. Ele contrata consultores que vão fazer auditoria desde de engenharia, para entender o que de fato tem de rede, o que é funcional, o que precisa ser melhorado, fazer os cálculos econômicos financeiros, como é que eu faço com o equilíbrio da tarifa, lembrando que foi mantida a estrutura tarifária da CEDAI, e jurídico, para criar o arcabouço legal adequado. Então, a partir disso, a gente constrói um contrato que vai a leilão, e, quando ele vai a leilão, bem colocou aqui a professora Ana Lúcia, o saneamento tem essa característica de monopólio natural. Não faz sentido eu ter dois canos de água passando e a gente escolher um fornecedor ou outro, por razões econômicas. Se está difícil universalizar com um prestador, imagina se fosse com vários. Não é viável economicamente. Então, a questão da licitação é trazer um ambiente de competição para esse momento. E ele pode se traduzir de duas formas, na forma de outorga ou de redução de tarifa, e quem define a variável de leilão é o poder concedente, no caso, o Estado. Então, o Estado fez esse processo e recebeu, pela competição entre os interessados, uma outorga para ser empregada nas atividades que fossem prioritárias pela política pública. Pode passar, por favor. Essa aqui é a regionalização. Eu não vou entrar no detalhe, porque acho que esse tema já está bastante discutido, mas foram quatro blocos, 49 municípios que aderiram. Pode passar, por favor. Pode passar. E dizer o que a gente viu como benefício, até que justifica socialmente e ambientalmente esse contrato. Vou caminhar para a conclusão. A recuperação ambiental da Baía de Guanabara, do Rio Guandu, da Lagoa da Barra da Tijuca. Então, a gente tem, desde a priorização dos investimentos no Guandu, que é uma importante manancial aqui, inclusive do município do Rio de Janeiro, e investimentos obrigatórios ali na Baía de Guanabara e no sistema lagunar da Barra da Tijuca. Além disso, a obrigação de universalizar. Então, até 2033, 99% da população tem que ter acesso à água e 90% do esgoto coletado e tratado. A gente vinha de uma situação muito ruim em termos de tratamento de esgoto, e não adianta a gente fornecer água sem tratar o esgoto, porque esse potencial que a gente tem de água doce no Brasil, contaminado de esgoto, ele não vai servir a ninguém. Então, acho que esse é um ponto importante. A questão da tarifa social, a gente partiu de uma base registrada de 0,54%. E por isso que a gente previu esse aumento até 5%. Se o número não está visado, é um problema de informação que a gente não teve como superar. Mas o contrato permite que a tarifa social seja expandida, além desse 5%, por meio de reequilíbrio. Uma das formas é via tarifa, como bem colocou a professora, mas existem outras formas de reequilíbrio, por exemplo, a alteração do prazo dos contratos. Não é necessariamente pela tarifa. Sobre a geração de emprego em renda, são mais de 46 mil empregos diretos gerados. É claro que teve uma redução, a deputada bem colocou, na CEDAI, dado que a CEDAI mudou sua atribuição para uma atribuição mais de produção de água e de atuação nos municípios, que ficaram ainda sobre a responsabilidade dela, mas as próprias empresas contratam, porque elas não têm equipe aqui no Rio de Janeiro, então, elas contratam, e a gente tem uma estimativa que, com os investimentos que estão previstos, que são necessários para a universalização, 45 mil empregos diretos vão ser gerados. E o efeito renda desses investimentos é de cerca de 34 bilhões. Isso significa que esses empregos, a partir desses empregos, tem um efeito multiplicador na economia daquela localidade, que as pessoas vão começar a consumir mais, gerar atividade econômica. Então, o investimento sempre é bom para o desenvolvimento da economia local. Pode passar, por favor. É meu último slide. Por fim, falar do Comitê de Monitoramento, de Controle Social, que é um ambiente que precisa realmente ser utilizado para um bom funcionamento do contrato, como já falei, a boa atuação da LERJ, do Poder Concedente. Lembrando que o BNDES participou da modelagem para construir o melhor contrato com aquela informação disponível, mas que o nosso relacionamento ele se encerra nesse momento da contratação. O BNDES, sim, como financiador, financiou a parte dessas companhias, como também financia companhias estaduais. A gente fala que nós somos agnósticos. Para a gente, não interessa se quem vai prover a solução é público ou privado. O que interessa é quem está se propondo a entregar o serviço para a população, e aí a gente vai financiar para que ele atinja esse fim. E, por fim, falar que esse comitê tem uma participação da sociedade civil. Acredito que a Defensoria também tem espaço e participe, além da sua atuação institucional, ministério público. E é isso, gente. Eu acho que todos os nossos esforços aqui, eu acho que todo mundo aqui quer a mesma coisa. A gente quer acabar com todos esses problemas que estão aqui nas faixas, que eu estou vendo na frente, porque realmente é inadmissível. A água é um direito fundamental. Eu acho que todo mundo... Eu acho, e o BNDES acredita, que a água tem que ser acesso a todos, mas lembrando que a água tratada e na torneira, ela tem um custo. Então, por isso que ela é viabilizada via tarifa. Mas é claro que essas tarifas têm que ser montadas de uma forma que todo mundo tenha acesso. E é para isso que a gente trabalha também. E eu queria agradecer aqui muito esse espaço. Obrigada. Luciane, eu gostaria só de... Luciane, perdão, perdão. Luciana? Desculpa, então está errado aqui. Vou colocar a Luciana. Corrigi para não errar mais, porque meu nome é Daniela, e por vezes sou chamada de Daniela, e não aprecio muito. Então, Luciana. Luciana, eu queria só perguntar também, porque você falou um elemento que foi muito debatido aqui na LERJ, à luz da privatização, que é a ampliação do saneamento do Estado. É um problema histórico, falamos aqui já na audiência, e a previsão que a concessão poderia trazer essa ampliação. Só que quando a gente vai à luz do contrato, diz uma previsão orçamentária para investimento em áreas formais, ou seja, áreas onde já tem os pagadores, e a grande maioria dessas áreas tem um abastecimento regular e um tratamento de esgoto que possa ser ampliado, mas que existe ali. Só que boa parte das pessoas que hoje estão aqui são das áreas informais, onde não há previsão no contrato dos valores. Então, qual foi a previsão do BNDES na previsão desse contrato, na adequação dessa concessão, em relação às áreas informais, porque antes, o modelo que a gente tinha antes, muitos falavam que não era bom, mas a água era mais barata, ela chegava, e quando não chegava e quando não era de qualidade, como foi o caso lá da Geosmina, no início do outro ano, a gente tinha onde recorrer e reclamar, se a população se sentia mais próxima à CEDAI. E mesmo com todos os problemas que teve para muitos defenderem a privatização, a empresa era superavitária. Então, entender para onde está indo esse lucro e qual é a previsão desse lucro, retornar minimamente um percentual dele para as áreas informais, ao meu ver, é o centro do que foi o argumento sobre a privatização. A CEDAI não consegue ampliar saneamento, vai ampliar saneamento à privatização, no caso a Iguar, Rio Mais Saneamento, a Águas do Brasil, vai ampliar. E qual é essa previsão, então, do investimento na área informal? Porque no contrato, se puder responder só essa, que aí depois a gente passa... Bom, eu vou falar mais da parte do contrato, da parte da execução, acho que as companhias conseguem responder muito melhor que eu, mais no contrato, a gente tinha uma previsão de investimento mínimo de 1,8 bilhão nas áreas irregulares. E, à medida que essas áreas vão sendo urbanizadas, elas passam a compor a meta de universalização. Então, as áreas que estão urbanizadas, elas compõem já a base de universalização que a empresa é obrigada a cumprir. E, além disso, tem 1,8 bi, lembrando que... Eu estou falando de 1,8 bilhões, sendo que o investimento histórico da CEDAI era da ordem de milhões. Então, a gente está falando de uma multiplicação aqui de ordem de grandeza. Não é nem multiplicar por dois, por três. A gente está falando de um volume de recursos que jamais foi visto nesses últimos anos, pelo menos, sei lá, nos últimos 20 anos. A professora pode até me complementar aqui, que talvez ela tenha dados até melhores que eu, mas o nível de investimento, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, que é um número que eu tenho de cabeça mais geral, O Brasil deveria estar investindo regularmente por ano cerca de, se não me engano, são 26 bilhões. Acho que a minha equipe pode me ajudar ali. É 26, Letícia? É 30? 31 bilhões ao ano a gente deveria estar investindo. E esse volume não chega a 14. Então, por isso, e com os esforços públicos. Por isso que a gente chegou à conclusão que não dava para seguir só dessa forma e tínhamos que trazer também o reforço do privado. Sem demonizar o público, acho que ele tem seu papel, mas ele sozinho não seria e não é capaz de promover o acesso para todo mundo. É por falta de recurso mesmo. Sim, sim. Luciana, então, só para eu anotar aqui, foi a previsão contratual, não que está sendo necessariamente executada, isso é até uma pergunta que eu vou fazer depois à Genesa, mas R$ 1,8 bilhão para a área informal. E para a área formal? Não, para a área formal, ela está dentro das metas de universalização, como qualquer outra área da cidade. Entendeu? Então, na área formal, é 99% de água e 90% de esgoto coletado e tratado, nas áreas urbanizadas, inclusive aglomerados, mas que já sejam urbanizados. Ele passa a compor a meta. Entendi. Para a área formal e para a área informal, essa é a previsão orçamentária de 1,8 bi. Exatamente. No mínimo, no mínimo. Vou botar a Dani, no mínimo. Robson, rapidinho, antes de eu passar para o próximo da mesa, como está o cumprimento por parte das empresas desse investimento em saneamento? Vê se está ligado aí. Está sim. É importante só... Eu vou só fazer um complemento aqui, se a Luciana me permite. É importante que essa questão do que é informal, passar a ser formal, compete ao município. Legislar sobre o solo urbano, a gente não pode esquecer, constitucionalmente é uma competência municipal. Então, a atualização dessas áreas... Alguém citou aqui no início da audiência que estão havendo reuniões junto ao município, um grupo de trabalho, acho que foi através de uma portaria, que está trabalhando em cima disso. E, à medida que o município aprovar essas novas áreas regulares, ou assumir como áreas regulares, elas serão incluídas, conforme disse a Luciana, dentro das metas. Com relação a esses valores que foram previstos inicialmente no contrato, esses valores de largadas, e aí, especificamente, esses 1,8 bilhões, o contrato também prevê algumas regras, etapas a serem cumpridas. E essas etapas, elas vêm sendo cumpridas. O primeiro foi um cronograma que eles tinham que apresentar, um cronograma com orçamento referencial, esse orçamento, esse cronograma, após aprovado, ele dá, estarta, um novo compromisso, que são as concessionárias elaborarem os seus projetos executivos e aí entregarem na agência, para apreciação da agência reguladora, que tem que ser submetido também a um certificador independente. Essas coisas, deputada, estão caminhando, estão caminhando, conforme o previsto. As duas principais obras de investimentos, nós agora, recentemente, há dois meses atrás, concedemos a ordem de início do serviço, vamos dizer assim, para que a concessionária começasse a executar as primeiras obras que foram aprovadas pela agência, e, portanto, dada uma, vamos dizer, uma ordem de início de serviço para começarem as obras, que foram justamente duas obras de coletores de tempo seco em duas sub-bacias lá na região da Igual, lá na Zona Oeste, na região da Barra da Tijuca, que é o Canal das Taxas e o Arroio Fundo. Então, as coisas estão caminhando e nós vamos cumprir aquilo que está estabelecido no contrato. Não sei se eu consegui, deputada. Ok? Só um momento que a professora Ana foi citada aqui, pediu só para responder também, vê se foi aí. Está ligado? É o segundo, então, olha agora. Não, liga ele. Está vermelhinho. Alô? Não, é só porque a Luciana comentou aqui, e o companheiro da Genessa também, alguma coisa que eu tinha falado, e, sim, só rapidamente, duas coisas. 1,8 bilhão parece muito dinheiro, mas a gente queria saber qual foi o diagnóstico do acesso à água em favelas que gerou esse valor de 1,8 bilhão. Porque eu trabalho com favelas desde a década de 90, e se me perguntarem quanto é que é necessário para investir em favela, para universalizar o acesso nas favelas do Rio de Janeiro, ninguém tem esse número, certo? Então, 1,8 bilhão, muito dinheiro. Beleza. Mas, de que cartola saiu esse número? Primeira coisa. Segunda coisa, o companheiro aqui da Genessa comentou dessa negociação no Rio de Janeiro, sobre como é que vão ser os investimentos em favelas, os critérios urbanizados e não urbanizados. A gente tinha um deputado aqui do lado, José Mar de São Gonçalo, e eu creio que deve ter gente aqui da Baixada, São Gonçalo, etc. Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, são municípios que têm um número expressivo de população vivendo em favela. Tudo que está sendo discutido aqui é com relação às favelas do Rio de Janeiro. E o pessoal que mora em favela em São Gonçalo, a favela do Sapo e as outras favelas, como é que essas favelas vão ser atendidas? Então, está tudo... Eu gostaria de saber, quer dizer, como é que vai ser discutido, já que a empresa, por exemplo, a Águas do Rio, está aqui, que é responsável pela Baixada Fluminense, como é que está sendo previsto o investimento nas favelas desses municípios? Questão para os prestadores. Obrigada. O Robson ou a Luciana querem responder a pergunta da Ana, só para a gente conseguir... Vai chegar, vai chegar. Só deixe a gente até terminar aqui essa questão, que a gente passa para as outras falas. Mas vai lá, estão os dois microfones abertos, qualquer um dos dois pode falar. Não, beleza. Só para esclarecer, como eu tinha dito, 1,8 bi foi um valor mínimo que foi acordado em parceria com o Estado, pelas estimativas que a gente fez, como um valor mínimo. Mas, caso necessário, os investimentos precisam ser realizados e, se for o caso, mais uma vez vai ser feito o reequilíbrio do contrato. O reequilíbrio do contrato, como eu disse, ele pode ser por várias formas. Tarifa é uma delas, mas prazo é outra opção, tem repactuação de outros investimentos, tem outras formas que, com o de acordo da Genersa, o contrato pode ser reequilibrado. Então, lembrando que a gente não está dizendo que 1,8 é o suficiente, é o mínimo que eles vão ter que fazer. E, se for necessário mais, que isso deve ser feito e vai ser buscado uma forma de reequilíbrio. Obrigado, Luciana, Robson. Então, acho que essa questão, a gente vai continuar trabalhando nela, mas esse entendimento foi importante para todos aqui da audiência, entender qual é a previsão orçamentária das áreas informais, entender se há metas também, porque se as áreas formais têm uma meta de 99% de abastecimento, de 90% de tratamento do esgoto, ao meu ver, essa mesma meta deveria ser equânime, porque o modelo de privatização previa equilibrar. E, hoje por hoje, o que a gente vem observando, e a comissão aqui é responsável pelo recebimento de inúmeras, centenas de denúncias, afinal, o direito à água é um direito fundamental, é que as contas já chegaram. Já chegaram em boa parte das favelas, chegaram, inclusive, com valores altos, como a gente acompanha em vigário, mas essa previsão do saneamento não chegou. E está correto, que é apenas um ano, mas apenas um ano para a concessionária, para nós do Poder Público, para o BNDES, que é um banco de previsão econômica, mas também social, um ano para o exercício público é pouco, passa rápido. Esse ano mesmo, quando eu vi, já era novembro, já estamos em dezembro. Mas um ano para quem está sem água é muito. E é por isso que essa questão tem que ser urgente, é por isso que ela é emergencial. E, concordando com o senhor, vamos seguir a audiência, terminar a última fala da mesa, porque eu acho que também temos que ouvir as inscrições dos territórios, porque eu atentei muito a essa questão, porque ela é basilar e central para resolver o que a gente vai ouvir a seguir. Então, sem delongas, eu vou passar a palavra para o promotor estadual, Tiago Veras, agora devidamente corrigido. Antes só de falar, Tiago, eu vou anunciar aqui algumas presenças. Está aí a comunidade Dique da Vila Alzira de Duque de Caxias. Está na casa também o MAB. A Ecopol da Unirio também está por aqui, bem como a ONG FASE. A Federação das Associações de Moradores do Município do Rio de Janeiro, a FANRIO, está na casa. Então, para demonstrar que é uma audiência pública que está bem representativa dos setores que devam ser envolvidos. A academia, o poder público e, especialmente, os cidadãos e os moradores das áreas de comunidade. Então, passo agora para o Tiago e passo a presidência previamente aqui para o meu companheiro professor Josemar, que é presidente aqui na casa também da Comissão de Combate ao Racismo, Xenofobia, Intolerância Religiosa e alguns outros ismos aí a ser combatidos. Bom dia a todos. Cumprimento a deputada Dona Monteiro pela iniciativa e condução dessa audiência pública, as demais autoridades, sociedade civil, academia e a todos presentes. Meu nome é Tiago Vera, sou promotor titular de uma promotoria com atribuição em meio ambiente na região metropolitana do estado do Rio e Itaboraí. Estou no Ministério Público há 20 anos, 18 anos em promotoria de tutela coletiva. Sou coordenador também do GTT Segurança Hídrica do Ministério Público e membro colaborador do Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão do Meio Ambiente. Vou tentar ser breve, porque os colegas que me antecederam já abordaram bastante a questão da importância da água como direito humano, a questão da Agenda 2030 da ONU, da ODS nº 6, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que fala sobre a necessidade de se assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento básico. Isso vem na linha da nossa Política Nacional de Saneamento Básico, que, como já foi dito aqui, prevê a necessidade de universalização do serviço de abastecimento de água potável para a população, até 31 de dezembro de 2033, para 99% da população, e a gente está muito longe disso, e a gente só vai conseguir alcançar essa meta ou chegar perto dessa meta se houver uma união de esforços, dos órgãos públicos envolvidos, dos órgãos de controle envolvidos, das concessionárias, da população. A questão da água é uma questão transversal. Ela não é uma questão somente afeta ao consumidor, ao valor da tarifa, a tarifa social, ou ao meio ambiente, sobre a necessidade de abastecimento, de quantidade e qualidade de água disponível para ser tratada e distribuída. Ela mexe também com o direito à saúde, com o direito da cidadania. Os contratos de concessão são analisados pelo Ministério Público, por meio das suas promotorias de cidadania. Então, a atribuição do Ministério Público aqui no Estado do Rio de Janeiro, eu estava conversando com o assessor da deputada Dani, no início da audiência pública, o Rafael Nunes, e ele me indagava se existe uma promotoria ou um órgão de execução no Ministério Público responsável por tratar de toda a questão da água. E a resposta é não. As promotorias são espalhadas por todo o Estado do Rio de Janeiro e tem essa divisão, além da localidade de atribuição. Então, uma parte dessa matéria fica com as promotorias da saúde, outra com as promotorias do consumidor, outra com a promotoria do meio ambiente, outra com a promotoria da cidadania. Dependendo do viés que está sendo analisado a situação, cada uma dessas promotorias vai atuar. E o GTT de segurança hídrica, ele funciona quando alguma promotoria de meio ambiente pede um auxílio para esse nosso órgão. Então, todas essas promotorias pelo Estado do Rio de Janeiro, de alguma forma, elas contribuem para a questão da qualidade do abastecimento de água. Uma promotoria de tutela coletiva do meio ambiente, por exemplo, no nosso caso, lá em Itaboraí, a gente teve uma atuação, no caso do Comperge, em que nós conseguimos uma restauração florestal de 5.005 hectares. Essa restauração florestal, ela está sendo plantada em áreas estratégicas, espalhadas por todo o Estado, para tentar melhorar a quantidade e a qualidade da água disponível. A água é essa que vai ser tratada, vai ser coletada e tratada. Por quem? Aqui na capital, em toda a região metropolitana, pela SEDAI. E a SEDAI tem a ETA do Gondú, que é a maior ETA do mundo. Então, a gente está tratando da ETA do Gondú, da SEDAI, que é a maior ETA do mundo. Então, no âmbito do GTT, nós estamos em tratativas com a SEDAI para tentar celebrar um termo de ajustamento de conduta, para melhorar a capacidade operacional e tratamento dessa água que é feita pela ETA do Gondú, para melhorar, sobretudo, a forma de tratamento e disposição do lodo que é gerado com esse tratamento e que, muitas vezes, polui os corpos hídricos relacionados à ETA do Gondú. Nesse ataque, também estamos tratando da questão da recomposição dos danos ambientais que, em todas as últimas décadas, foram causados pelo lançamento inadequado desse lodo. Então, essa é uma das formas da atuação desse GTT. As promotorias locais, elas também buscam tratar dessa questão da água por meio de vários licenciamentos ambientais. O licenciamento ambiental, ele deve levar em consideração, sobretudo, que a água deve ser prioritariamente destinada para o abastecimento humano. Então, tal como foi feito no caso do TAC e do Comperge, a gente sugere que a CEAS, que o INEA, ao cumprir a lei, exige dos empreendedores, e cada vez fomente mais nos empreendedores, a utilização de água de reuso, sobretudo para os processos industriais. Isso já é objeto de vários projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados Federais. Inclusive, há pouco tempo, foi aprovada uma lei que trata do abastecimento da água, fonte alternativa de água, de água da chuva. A deputada Dona Monteiro falou que nessa casa legislativa também tramitam diversas proposições legislativas relacionadas ao uso da água. Então, diante de toda essa atuação do Ministério Público, nós estamos de portas abertas, sobretudo para a sociedade civil, que são aquelas pessoas que, quando faltam água, como a deputada disse, quem tem sede tem pressa, quem tem problema de abastecimento de água tem pressa, para receber essas notícias e elas serem tratadas. No âmbito do GTT e no âmbito da concessão dos quatro blocos de saneamento básico, foi criado esse comitê de monitoramento dessa concessão. Na última reunião desse comitê de monitoramento, foram trazidas algumas notícias. A primeira é a dificuldade de estrutura operacional, administrativa, para o funcionamento desse comitê. Não basta que esse comitê exista somente no papel, de forma formal. É preciso que esse comitê tenha instrumentos e meios para efetivamente, de forma material, ele cumprir os objetivos para os quais ele foi criado. Outra notícia que surgiu na última reunião dos comitês é o aumento de tarifa e que haveria eventual irregularidade pelas águas do rio nesse aumento de tarifa para os próximos meses. Nós pedimos para essa questão ficar consignada em ata e já estamos distribuindo isso para uma das promotorias do consumidor da capital. Então, todas essas notícias que chegam ao Ministério Público em relação ao direito fundamental à água, ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um direito fundamental de terceira geração, tudo isso recebe o devido tratamento por meio do promotor natural, porque o GTT não pode se sobrepor ao promotor natural, a gente só pode atuar quando o promotor natural pede auxílio nosso. Me recordo que, na época, ao vir à Defensoria Pública, na época da pandemia, nós ajuizamos em conjunto uma ação civil pública para abastecimento de água, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis. Então, toda essa atuação no Ministério Público, seja nos processos de licenciamento ambiental, seja para abastecimento de água, seja na fiscalização das tarifas, em conjunto com os demais órgãos de controle, a gente pode citar o Tribunal de Contas, a gente pode citar a GENERSA, que tem um papel fundamental em toda a lei de saneamento básico, cada vez mais é fomentada a importância e o protagonismo da agência reguladora, não só para regular, para normas de regência, mas, sobretudo, para fiscalização. Então, que esses órgãos de controle consigam atuar de forma institucional e de forma conjunta com a participação e o apoio da sociedade civil, que está sendo feita hoje nessa audiência pública, mas pode ser feita cada vez mais por meio desse comitê, para que a gente possa tentar, extrajudicialmente, por meio de uma atuação resolutiva, resolver esses problemas que há décadas existem, sobretudo em relação à qualidade, quantidade, abastecimento, deficiência desse abastecimento de água potável, e, assim, juntos, chegarmos a possíveis soluções para esse grave problema. Muito obrigado pela oportunidade, deputado. Obrigado, Tiago. Acho que o trabalho que o Ministério Público, nessa pauta, tem feito, juntamente à Defensoria Pública, está sendo essencial para levantar esse debate. Acho que a casa que hoje, junto a essa audiência pública, está também tentando fazer o seu papel, levantando informações, articulando atores envolvidos nesse tema e propondo soluções viáveis. Tem aqui, como falei, diversas proposições na casa, tem os comitês populares, tem toda a articulação feita pela rede. Há muito aqui de atores envolvidos para sanar as questões. E não tenho dúvida que a prioridade dessa audiência é falar sobre o acesso à água, mas também aos seus desdobramentos. Não tem como falar sobre acesso à água sem falar do tratamento de esgoto, sem falar no investimento para esse abastecimento e esse tratamento. Não tem como falar sobre acesso à água sem falar que os mais prejudicados são aqueles que moram nas áreas vulnerabilizadas. Então, todo mundo teme a chuva, mas poucos vão dormir realmente com medo de perder tudo. E essas pessoas que têm medo, têm cor, têm classe, têm CEP. E são as mesmas pessoas que padecem do abastecimento de água e são as mesmas pessoas que carecem que o investimento da área formal e a previsão de metas da área informal seja igual à da área formal. Sem delongas aqui, até para que a gente possa cumprir o tempo da audiência, anuncio aqui que está presente a assessoria da deputada Dani Balbi e passo a palavra agora para o deputado Josemar para fazer o uso da palavra por quatro minutos. Obrigado, Dani. Primeiro, dar bom dia para todos e todas e todos aqui, porque não almoçamos ainda, então ainda é bom dia. Quando nós debatemos a questão da água do ponto de vista do abastecimento humano, tem três premissas que são fundamentais para que a gente possa fazer a discussão. A primeira é que o uso da água é um uso fundamental, indispensável à vida humana. Essa é a primeira premissa que nós temos que ter na discussão e no debate. Segunda é que a crise do modelo de privatização está posta. Essa é a segunda premissa que nós temos aqui que debater. Terceira premissa é a da seletividade do espaço e da segregação das áreas periféricas. Essas são três premissas que nós não podemos fugir quando nós debatemos a questão da água para o abastecimento. Digo isso porque quando fala-se da primeira premissa, que ela é muito mais abstrata, mas ela é muito necessária, que é a questão da água como um bem comum, nós vamos ter várias interseções, vamos ter o debate relacionado às bacias hidrográficas, vamos ter o debate da captação, que é importante. A Lei 9.433 define as áreas, as responsabilidades das bacias hidrográficas. Mas o problema social não é um problema hoje, pelo grau tecnológico que avançamos, não é um problema natural. A ausência da água não é um problema que está relacionado à ausência dos rios, ou menor, à diminuição do volume dos rios, mas sim à perspectiva de captação, porque muito do que está acontecendo já era planejado. Então, nós temos que ter essa dimensão de que falta uma prioridade em relação à água enquanto um bem fundamental. Quando nós olhamos a crise do modelo de privatização, e aí fica mais explícita a questão da CEDAI, nós vimos uma empresa que dava lucro ser privatizada para atingir as necessidades do capital. Inclusive, eu não quero aqui politizar a discussão, mas que serviu muito do dinheiro da CEDAI para sangria de campanhas eleitorais no ano de 2022. Quem é de Itaboraí sabe do que eu estou falando, quem é de São Gonçalo sabe do que eu estou falando, quem é da Baixada Fluminense sabe do que eu estou falando. Candidatos atrelados às prefeituras tiveram altos recursos para fazer suas campanhas milionárias, inclusive batendo recordes de votação, fruto do dinheiro, que eu quero ser aqui muito comedido, vou usar, entre aspas, a palavra desviado. Então, o modelo de privatização, ele já mostra que ele é um problema. Eu não vou citar nenhum outro caso, eu vou citar o meu caso de onde eu moro, diretamente, que eu moro no bairro de Neves, lá em São Gonçalo, que é uma cidade periférica, mas muitos vão se identificar aqui, quem é de Nova Iguaçu, de Caxias, de qualquer outro local, vai se identificar com o que eu falo. Eu tenho 48 anos, e hoje as pessoas, quando nós discutíamos, quando eu era criança, nós tínhamos um problema, quando se tratava de água no bairro que eu moro, e que é muito parecido com o bairro da Luz, em Nova Iguaçu, é muito parecido com outros bairros, que não era o problema só da falta d'água pontual, era o problema de a gente não ter a boia nas nossas caixas, porque a água, muitas das vezes, extravasava. De 20 anos para cá, esse problema começou a desaparecer, o problema da boia, e começou a aparecer o problema do horário, para nós termos que ligar a nossa casa e ligar a água. Depois passou a vir um terceiro, um novo problema, que é o problema da falta d'água, que nos obrigou a ter a bomba dentro das nossas casas. E a bomba dentro das nossas casas combinou com outro problema, que hoje, inclusive, o que aconteceu, por exemplo, na cidade de São Gonçalo, e várias cidades da região metropolitana, que foi a falta de luz na semana passada, combinou o problema da falta de luz com a falta d'água, porque as pessoas não tinham luz para ligar suas bombas, ficaram sem luz e também ficaram sem água. Porque, para ter a captação da bomba, tem que ter a água no cano. Se não tem a água no cano, nós acabamos por não ter o serviço da água sendo regida. E falo isso porque, no último ano, esse problema se intensificou. E, coincidentemente, vou usar mais uma vez a prerrogativa de ser alguém que vem de São Gonçalo para dizer que a empresa que lá faz o serviço não atende decentemente à população. Então, nós temos aqui várias questões, e aí essas três premissas estão postas, eu já vou começar a concluir, que é da segregação das áreas periféricas, inclusive. Nós não temos um plano de expansão, nós não temos a necessidade, nós não temos respeitado o direito. Isso tudo sem falar do aumento da tarifa, que nos últimos três anos, vou falar aqui para dar o corte da pandemia, duplicou, no mínimo duplicou, para não, se nós formos mais além, vai ter, nós vamos ter algumas outras observações que vamos ver que o problema é maior. E, quando se discute isso, eu tenho aqui uma lista que chegou ao meu gabinete de denúncias, boa parte de São Gonçalo, mas não só de São Gonçalo, de Itaboraí, de Nova Iguaçu, e de Caxias e de outros lugares, que é a das cobranças indevidas que são feitas. A população não tem, inclusive, acesso e orientação de como reclamar e de fazer as suas reclamações, o que também é um problema da empresa, ou seja, a empresa trata a população não como um participante, não como uma pessoa, como um cidadão, para usarmos um termo mais correto, mas como um cliente que presta-se apenas um serviço a longo prazo. Eu quero concluir minha fala colocando a necessidade das empresas apresentarem, Dani, a expansão, um plano de expansão do serviço, porque, sem expansão do serviço e sem a manutenção do mesmo, nós vamos estar discutindo sempre sobre a mesma problemática. Então, se tivermos que ter aqui um encaminhamento central, é a cobrança para que as empresas venham a respeitar e apresentar um plano de expansão do serviço. Caso contrário, o que nós vamos ver é a amplificação do modelo de privatização que mais segrega e que mais aprofunda. Hoje, falta água, por exemplo, o bairro do Jardim Catarina, ele vive uma incongruência, que é, ao mesmo tempo que vive com os alagamentos e enchentes, as pessoas vivem sem a água dentro das suas torneiras. Muito obrigado, Dani. Um salve para todo mundo. Deputado, foi cirúrgico em prever e colocamos aqui certamente no encaminhamento pensar qual é esse plano, até para perguntar para as empresas que em brevidade vão falar, estão aqui à direita, no púlpito à direita, esse plano de ampliação dos serviços. Eu vou passar agora para as inscrições que a gente havia feito previamente e foi combinado com as pessoas o uso de dois minutos, porque precisamos ouvir todas essas regiões afetadas e aí passar para a empresa. Então, é importante seguir esse tempo porque a gente já está próximo ao teto de entrega do plenário aqui, hoje ainda tem sessão legislativa, então, o nosso teto é uma hora. Vou chamando aqui já logo Licínio Machado, que é presidente do comitê pelo Bloco 1 de Monitoramento e também é da Federação de Associações de Moradores do Rio de Janeiro. Vai lá, Licínio. Bom dia. Meu nome é Licínio Machado Rogério, eu sou presidente da Fanrio e estou presidente do Bloco 1 de Saneamento. Cumprimentando a deputada Lucinha e... Ah, perdão. Deputada Dânia. Lucinha está sempre nessas coisas. Deputado José Mar. Eu gostaria de saudar o show que o nosso defensor show deu ao falar nisso. E, adiantando o que já ia falar, o promotor Tiago Vera já disse que o comitê está sem a menor condição de funcionamento, então, tem isso. Como o tempo é muito breve, eu gostaria apenas de destacar que nós já tivemos um banco que tinha o social no nome. Eu hoje acho que iria chamar Banco de Desenvolvimento Econômico das Empresas Privadas. Eu fiquei estarrecido com a falta de condições de fazer um planejamento, dizer que não fez direito porque não recebeu os dados. Ora, gente, eu vou fazer um planejamento com um banco do tamanho desse banco, que já foi um banco social, dizer que errou por falta de dados. É um vexame. Muito obrigado. Muito obrigado, Licínio. Gostaria aqui de anunciar algumas presenças antes de passar para o próximo orador. União de Federações e Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. A UnifamaERJ também está na casa. A Rede de ONGs do Estado do Rio de Janeiro também está aqui na casa. Movimento de Mulheres Maria Pimentel Marinho da Ilha do Governador, também na casa. A Associação de Galeria de Heróis Belfort Rocha está na casa. E também a assessoria do mandato da vereadora Luciana Boatê. Passo aqui ao próximo orador inscrito, João Ricardo, presidente do Comitê pelo Bloco 3 de Monitoramento, e é também da Associação de Moradores de Vigário-Geral. Bom dia. já estive aqui várias vezes por outras condições na comissão. Vigário-Geral foi vítima da chacina há 30 anos atrás. Nós estivemos aqui. Nós estivemos aqui também nesse plenário na privatização da Light. E uma escola que o banco poderia seguir é o erro que foi a privatização da Light. Hoje nós estamos vendo esse erro. Em Triage existia a maior escola da área de eletromecânica. Cadê essa escola? Na privatização da Light, do setor elétrico, era necessário investimento para melhorar as condições da energia elétrica e baixar o preço. Está acontecendo isso? Alguém está falando isso aqui? São Paulo, acontece isso? Cadê a captação de energia solar da empresa Light? Cadê a oficina de formação do novo formato de captação de energia? Não tem. Então o banco, ao emprestar dinheiro, banco privado, ele vê primeiro, eu trabalhei em banco, trabalhei 10 anos no Banco Bradesco, para a gente autorizar um empréstimo, a gente via a viabilidade do negócio. Se ia falir, se ia prejudicar alguém. E o BNDES veio me dizer isso? Então, por favor, senta em cima, faz outro estudo, não vai fazer a privatização em São Paulo. Breca o empréstimo de São Paulo. Eu quero ver. E outra coisa, está aqui escrito na apresentação de vocês, que pode aumentar o número de pessoas na tarifa social. Se vocês lembrassem que a tarifa social não estava prevista em lei, não poderia ter emprestado dinheiro às empresas privadas. Primeiro, tinha que votar a tarifa social aqui na Assembleia Legislativa do Estado, antes de privatizar. E não só isso, no município do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, não está dando essa tarifa social, ela tinha que ser aplicada a quem não paga IPTU. Porque quem é isento de IPTU, ele já está isento de tarifas. Então são várias contradições que deveriam ser analisadas dentro da lei. E aqui peço um chamado a essa casa. Que vote urgente o projeto de lei da tarifa social para a gente parar de ficar correndo atrás de direito que já é nosso. Muito obrigado. Muito obrigada, João. Chamo agora para fazer uso da palavra Adriana Soteiro, presidente do comitê pelo Bloco 4 de monitoramento e também pesquisadora da Fiocruz. Obrigada, gente. Saúl da mesa. Também cumprimento o pessoal da Rede Favela Sustentáveis, o doutor Eduardo Scholl, Vera, acho que isso aqui, e a Dani Monteiro, por essa oportunidade aqui de estar coordenando a Comissão de Direitos Humanos e falando que o direito à água e o saneamento é um direito humano. Então é uma oportunidade que a gente tem de reconhecer também a questão da saúde pública dentro desse contexto do direito humano, principalmente para quem encontra-se em condições de vulnerabilidade social. E reforço aqui esse pedido da votação com urgência da questão do mínimo vital da água que foi colocado pela Defensoria, que isso se faz urgente, como foi colocado. Quem tem sede, não é só quem tem fome, não, porque a sede é urgente, é para ontem. E estou como presidente do Comitê de Monitoramento do Bloco 4, ou seja, a área que tem mais aglomerados subnormais, mais favelas dentro do estado do Rio de Janeiro. E a gente também tem que pensar na questão dos indicadores do BNDES que foram utilizados naquela ocasião, se fez indicadores jurídicos para viabilizar o contrato, assim como os econômicos. Não se pensou em indicadores de saúde, porque, senão, já teria sido previsto, já naquela época, como nós colocamos em audiência pública, onde tinha que começar a priorização da universalização do saneamento, porque os indicadores de saúde já apontavam nesse sentido. Então, não foi colocado, assim como a gente tem apresentado em todo momento o BNDES, dando a sua continuidade na regionalização, nesse modelo de regionalização para o Brasil inteiro, considerar os indicadores de saúde, porque, se assim o fosse, viria aonde tem que começar a se fazer a universalização. Obrigada. A Adriana chamou atenção, gente, um outro tema que vamos enfrentar. frente ao ano que vivenciamos o que tange o abastecimento de água e os desastres socioambientais, em 2024, vem aí, especialistas já prevêem, sem o tratamento adequado da água e dos resíduos sólidos, está de volta na próxima temporada as arboviroses. Então, dengue, chikungunya, verminose, estão previsões de altas para o ano de 2024. Antes de passar para o último orador, quero pedir uma salva de palmas para os três presidentes dos blocos aqui envolvidos, porque, como falei, são pessoas que trabalham voluntariamente em prol de um direito fundamental. Eduardo Figueiredo, João Ricardo, Adriana Soteiro e Licínio Rogério. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desempenhando. Essa audiência pública jamais seria possível sem o trabalho de vocês. Passo agora para o próximo orador, Alexandre Pessoa, pesquisador da Fiocruz. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento, parabenizo a iniciativa muito importante dessa audiência. eu me chamo Alexandre Pessoa, sou coordenador do GT Água e Saneamento da Fundação Oswaldo Cruz, coordenador do GT Saúde e Ambiente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, represento a Fiocruz no Bloco 1. E eu gostaria, inicialmente, de colocar a premissa. A premissa que nós falamos aqui está nesse livro. Os Direitos Humanos à Água e ao Saneamento. é uma publicação do pesquisador Léo Heller, da Fiocruz, que foi representante da Organização das Nações Unidas. Esse documento tem que ser materializado em responsabilização do direito humano à água e ao saneamento. É por meio desses referenciais que a minha fala caminha na perspectiva do direito à água, que, ao fim, ao cabo, é o direito à saúde pública. se o saneamento não der resposta no Estado do Rio de Janeiro, e eu quero dizer que o Brasil sofre uma profunda insegurança hídrica, se o saneamento não der resposta categórica, os impactos irão para o Sistema Único de Saúde. Isso é público e notório. Realmente, a partir da fala da representante do BNDES, eu preciso direcionar, inclusive, para ela algumas reflexões. Primeiro que a Fiocruz lançou, antes do processo, nas audiências online da privatização uma nota da Fiocruz, análise dos potenciais impactos à saúde e aos direitos humanos diante do edital de concessão de prestação realizada dos serviços públicos de saneamento fornecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios do Rio de Janeiro. Nós avisamos. Está aqui. Esse documento não está defasado. Ele está, infelizmente, cada vez mais se atualizando. Percebe? Eu falo na discussão do BNDES, nós conversamos com ele, inclusive, e eu quero, eu vou fazer a fala para os órgãos públicos, eu vou fazer a fala para a população, para os engenheiros para as universidades que precisam tomar uma posição categórica de vigilância popular sobre esse processo que está acontecendo no Rio de Janeiro. Veja, a Abrasco foi convidada para o Congresso Nacional para falar dos efeitos das ondas de calor. Na elaboração da revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico, que eu e outros pesquisadores participamos, nós colocamos uma cláusula de que a água é direito humano para todas as esferas da vida. Os senhores sabem o que significa todas as esferas da vida? É para ali, inclusive, do âmbito habitacional, que é onde se restringe a atuação das concessionárias. Direito humano é muito mais do que isso. A OMS está soltando material orientativo para os médicos para como cuidar das pessoas diante das mudanças climáticas. mortes são evitáveis. A questão do saneamento é urgente. Então, veja, a questão do mínimo vital que foi colocado pela Sotero e a questão da tarifa é algo que já está extemporâneo, já deveria ter acontecido. No meu entendimento, é uma violação dos direitos, que essa Casa Parlamentar precisa se manifestar. Por fim, porque estamos falando muito de água e eu quero falar de esgoto sanitário pela minha especialidade. Foi colocado o exemplo aqui da intervenção de captação de tempo seco. Os sanitaristas sabem que esse sistema é muito mais vulnerável do que o separador absoluto. Ele não é ancorado por norma técnica da BNT. A BNT só indica separador absoluto. No documento da Fiocruz, nós colocamos esgoto sanitário tem que ter uma tubulação. Água de chuva é tubulação separada. Vocês estão brincando com as inundações no Rio de Janeiro. Sabe o que é inundação do Rio de Janeiro? Não é só um mar de águas, é um mar de excretas humanas para usar o termo técnico. Captação de tempo seco é vulnerável. Sanitaristas não podem concordar com essa solução que, infelizmente, a modelagem concordou sem uma apreciação técnica. Chama o setor e faça um convite à deputada para discutirmos especificamente a questão de esgotamento sanitário. Sem água, sem esgotamento sanitário, não há direito à moradia digna. Obrigado. Anunciar que... Esperar a salva de palmas para o Alexandre que ele merece todas. Anunciar que a presença do mandato da vereadora Mônica Cunha também do Movimento Nacional de Luta pela Moradia o Meneleme e o Datalab uma ONG parceira da Maré. Passar agora o próximo orador dois minutos Suia que é pesquisador da UFRJ pesquisadora perdão Suia Obrigada agradecer a deputada Dani Monteiro pela organização da audiência meu nome é Suia Kintzler sou professora do IPUR UFRJ e eu gostaria de fazer uma pergunta direcionando ao BNDES a GENERSA a todos os agentes públicos e privados que estão lá do lado direito da mesa é uma pergunta bastante simples mas que não ficou clara aqui todos reforçaram que entendem água como direito humano mas eu gostaria de saber o que vocês sugerem então para as famílias pobres que não conseguem pagar a conta de água que comam menos para economizar e pagar a conta d'água como está mostrando a pesquisa que a Tereza já apresentou da Rede Favela Sustentável e eu estou perguntando isso porque o que vocês praticam aqui é chamado pela teoria social cognitiva de desengajamento moral e o Bandurá ele vai falar que existem vários mecanismos através dos quais pessoas boas e eu vejo que são pessoas boas que estão aqui interessadas mas cometerem atos nocivos então um desses mecanismos é a linguagem saneadora a gente fala aqui de cortes de água de redução de perdas financeiras chamar cortes de água de redução de perda financeira é inadmissível eu acho que o doutor Eduardo Show já falou isso é necropolítica é deixar as pessoas morrerem por sede ou por desidratação então a gente tem que parar de chamar de redução de perdas financeiras já vou concluir e uma segunda forma são várias e vocês todos são agentes públicos de certa forma ou que estão prestando serviços públicos uma segunda forma de se desengajar moralmente eticamente é a fragmentação de responsabilidades então é na última audiência pública a gente ouviu a Genersa dizer aqui que é cara crachá a gente ouve representantes do BNDES dizerem que são contratados pelos governos do estado para fazerem a modelagem o BNDES não é uma empresa de consultoria privada eu já trabalhei em consultoria privada na área ambiental muitos anos o BNDES é um banco público a Genersa apesar de ser uma agência reguladora tem servidores públicos lá e vocês tem uma responsabilidade com o bem público então não dá para o sujeito que está sem água na sua casa chegar e falar com a Genersa a Genersa dizer não mas isso está no contrato que você pode ficar sem água independentemente de você ter 75 anos de idade como aconteceu recentemente e não ter conseguido pagar água pode cortar porque a gente vê cara crachá a gente vê se está no contrato ou o BNDES dizer bom isso realmente é um problema a gente tem que repensar o nosso modelo então eu acredito as prefeituras vão dizer o que para a pessoa bom a gente concedeu o serviço a CEDAI coitados eles realmente agora não tem responsabilidade pelo menos na maioria dos municípios então essa fragmentação de responsabilidades que a gente está vendo é também muito ruim e é uma outra forma de funcionários públicos que são preocupados também se desengajarem moralmente então o que a gente quer saber aqui é existem milhões de desempregados milhões de famílias no Rio de Janeiro que estão abaixo da linha da pobreza cadastrados no Cade Único o que vocês sugerem para essas famílias que estão sofrendo cortes de água elas vão se deixar morrer por sede elas vão assaltar para pagar a conta elas vão deixar de alimentar os seus filhos eu gostaria de saber sem o mínimo vital como a gente vai garantir água, saúde para essas famílias obrigada muitíssimo obrigada Suiá agora passo ao próximo bloco de oradores inscritos dois minutos também Larissa do IBASE Obrigada Bom dia a todos queria agradecer a oportunidade pela audiência pública muito importante e aí eu vou ser bem breve para trazer os nossos dados os dados do IBASE a gente tem uma pesquisa recente utilizando a metodologia de indicadores de cidadania que é de um projeto chamado cidadania ativa e acesso à justiça e nós trabalhamos com um conjunto de favelas da Grande Tijuca que engloba Morel, Indiana Chacara do Céu e Casa Branca e de Jardim Gramacho e aí temos que 29,2% dos moradores e moradoras da favela da Indiana informam para a gente que costuma faltar água nas suas residências então a gente vai ter em breve aqui a socorro que ela vai continuar falando dessa situação na Indiana e aí falando um pouco sobre Jardim Gramacho que é sabido por todos nós que é um espaço que acolheu o maior lixão barra aterro sanitário da América Latina nós temos dados alarmantes tá 43% dos moradores se utilizam de poços ou nascentes como principal forma de abastecimento de água em suas casas isso é assustador 8,5% utilizam caminhão-pipa 1,8% dos moradores se utilizam de água de chuva 0,4% recebem doação 0,2% utilizam rios e lagoas a pergunta que fica é que qualidade de água essas pessoas estão se utilizando é uma pergunta reflexiva então agora eu passo a palavra aqui para a Maria do Socorro que vai falar um pouco da favela da Indiana no barro da Tijuca obrigada gente obrigada Larissa próxima oradora como anunciado Maria do Socorro da Associação de Moradores da Indiana bom dia a todos agradeço a Dani pelo convite para vencer a mesa eu sou moradora da Indiana há 48 anos estou como presidente e a dificuldade na Indiana foi depois que a CEDAI foi vendida para a água do Rio porque a minha comunidade não faltava água não tinha esse problema e agora está tendo um problema sério porque as moradoras associação é que recebe as reclamações e os moradores vão direto na associação e ficam falando o que está acontecendo por que está faltando água se tem comunidade fora aí que vê na televisão que não tem água e a conta vem será que é porque a gente tem que pagar e eles dizem poxa socorro a luta da gente é tão grande para essa comunidade nessa favela por que agora tem que pagar água se nunca pagou então a minha pergunta é essa para a representante da água do Rio o porquê que nós temos que pagar a água a água é vida a água é saúde a água é um direito nosso sempre foi por que mudou de uma hora para outra então eu só falo isso eu quero saber em nome daqueles moradores que estão lá na Indiana tem comunidade de próximos como a Larissa falou o Borel a Casa Branca que estão nesse sofrimento porque eu moro na área e sei toda a fala de que está faltando água depois que a água do Rio assumiu obrigada muito obrigada Maria chama agora a que já havia sido anunciada Margot Cardoso que é especialista em direito ambiental e autor intelectual de duas proposições que fizemos aqui na casa que eu já havia anunciado previamente Boa tarde a todas todos e todes quero parabenizar a deputada Dani Monteiro pela iniciativa e pela defesa luta pela defesa do saneamento no estado do Rio de Janeiro muito obrigada pelo convite e a oportunidade de estar aqui eu quero iniciar minha fala dizendo que sou uma militante na defesa do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a sadia qualidade de vida como determina a Constituição Federal em seu artigo 225 portanto não me parece razoável que os recursos do BNDES continuem sendo destinados a soluções que comprovadamente não conseguiram resolver o problema de saneamento básico e nem atender de forma adequada a população fluminense deixando cada vez mais distante a universalização do saneamento é importante trazer que a ONU já certificou que a arte do saneamento vem das ecotecnologias como as wetlands construídas cuja eficiência infinitamente superior aos tratamentos convencionais praticados pelas concessionárias pois além de tratar matéria orgânica são eficientes no tratamento de nitrogênio e fósforo agrotóxicos metabólitos de medicamento e metais pesados é uma tecnologia de baixo custo amplamente utilizada na Europa e com vários casos de sucesso no Brasil assim os recursos públicos devem ser empregados em propostas e soluções que resolvam o problema da população para que ninguém mais seja submetido a humilhação de ter o esgoto passando na porta da sua casa a resposta para a resposta para esse problema existe os wetlands construídos podem ser adaptados a qualquer cidade mas funcionam perfeitamente para os municípios de até 30 mil habitantes sendo uma solução perfeita para os municípios menores de 10 mil habitantes que aliás são aqueles que não despertam o interesse das concessionárias deixando as populações menos favorecidas expostas a contaminação e a doenças onerando consequentemente os cofres públicos grande parte dos municípios do estado do Rio de Janeiro não tem esgoto o tratamento de esgoto adequado ou simplesmente não possuem tratamento de esgoto e as concessões que ocorreram nós não vimos nenhuma melhoria por isso o projeto que eu trago aqui para apresentar é o projeto do Polo Ambiental que encontra-se em tratativas avançadas de implantação na cidade de Guaba Grande na região dos lagos esse projeto foi premiado em 2019 no 21º ENCOB entre os 10 melhores do país e será a solução considerado já por todas as instituições que aprovaram o projeto como a solução do esgotamento sanitário da cidade e pode ser a solução do estado e quem sabe a solução do país porém por fim eu acredito que a universalização do esgotamento sanitário não deva ser uma utopia e sim uma realidade a ser alcançada através das ecotecnologias encerro a minha fala me colocando à disposição do BNDES das concessionárias e das autoridades que tenham interesse para apresentar esse projeto e demonstrar que a igualdade descrita na Constituição do Federal pode sim e deve se tornar uma realidade muito obrigada muito obrigada marcou chamo agora minha conterrânea de UERJ Carolina que é professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ obrigada Dani pelo convite a UERJ agradece de estar por aqui agradeço a sua mesa e aos presentes eu sou professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ e integro a Rede de Vigilância Popular em Saúde e Saneamento que é essa articulação entregou esse material aqui para vocês quem está aqui e eu gostaria de direcionar minha reflexão um pouco ao BNDES e um pouco à senhora Luciana o companheiro do BNDES senhor Robson o senhor endossou fortemente na sua fala que a população não sabe muito bem para que serve a Genersa eu gostaria de colocar aqui que a Genersa não tem uma preocupação de uma gestão democrática nunca teve e dado o volume de regulação que vocês precisam fazer com a concessão chama a Genersa quais as providências que vocês têm tomado para transformar essa agência em um espaço um pouco mais democrático não só primado pela técnica porque como a gente está discutindo aqui não é uma questão técnica é uma questão técnica com política porque política e técnica não estão separados então gostaria de perguntar para o senhor quais são as providências que vocês estão tomando para que a população conheça melhor a Genersa a outra questão é que eu identifico que tanto a Genersa não tem sido democrática porque eu acho que isso não foi dito aqui a gente tem como uma vitória a implementação dos comitês de monitoramento mas a própria implementação veio muito retardada a concessão aconteceu em 2021 e a implementação de fato foi nesse ano de 2023 então é um exemplo de como a Genersa não tem cumprido um pouco do seu papel e outro exemplo muito clássico eu estive em uma outra audiência pública aqui no início desse ano a Genersa também estava aqui presente gostaria de perguntar se vocês entregaram os planos de investimento que a gente cobrou na audiência passada à comissão de saneamento ao ministério público caso vocês tenham entregue eu gostaria de perguntar que como universidade onde estão publicamente esses planos a gente precisa que eles estejam no site num lugar público e é um plano de investimento para cada empresa quais têm sido as ações também que vocês têm tomado para publicizar esse plano não basta colocar um documento de PDF lá gigante que ninguém vai compreender quais têm sido as ações que vocês têm tomado para informar a população o plano de investimento de cada localidade e para a senhora Luciano para concluir me chamou muito a atenção Luciano obrigada que você está aqui acho que é um ganho para essa audiência o BNDES está aqui com a mudança do governo federal a gente tem uma expectativa que o BNDES não seja o BNDES do outro governo por isso fizemos ato semana passada na porta do BNDES cobrando o BNDES investimentos sociais um BNDES que seja para a soberania popular e não para a consultoria das empresas como a sua IA disse essa é a nossa expectativa do diálogo contudo me chamou muito muita atenção na sua fala que você falou assim bem a gente não tinha informação por isso a gente colocou 5% para a tarifa social no contrato e hoje é o contrato que regula eu acho que não é questão de informação isso precisa ser dito aqui é uma questão de concepção é uma questão de concepção nós fomos para as audiências públicas denunciamos isso reiteradas vezes porque nada explica por que 5% só para a tarifa social porque sabemos a CEDAI nunca contabilizou a tarifa social porque ela contabilizava isso como perda quem estuda saneamento sabe disso então o 5% jamais daria conta dos 2 milhões de pessoas que moram em favela então assim por que 5% não sei se você lembra se você pode acionar a consultoria que fez a modelagem porque isso para a população é inexplicável a pessoa não ter a tarifa atendida porque já atendeu e aí isso tudo ser justificativa para aumentar os contratos enfim é isso obrigada agradeço obrigada Carolina passo agora a Matheus Edson de Rio das Pedras boa tarde apresados senhores e senhoras presentes nessa audiência pública sou Matheus Edson nascido e criado numa favela de Rio das Pedras a terceira maior favela do Brasil jovem mobilizador pela rede favela sustentável e professor de pré-vestibular comunitário no território de Rio das Pedras vai lembrar que a favela de Rio das Pedras fica na região da Baixada de Acarapaguá na zona oeste do município do Rio assim como a cidade de Deus e nessa mesma baixada existem favelas e bairros diferentes que sofrem com diferentes impactos socioambientais principalmente em grandes eventos de precipitações mas vai lembrar que esses impactos atingem de maneira diferente os bairros e as favelas dessa Baixada de Acarapaguá e são vulnerabilizados principalmente com esses grandes eventos de precipitações vem destacar a importância de priorizar e começar a entender essas problemáticas locais o verão já chegou então o medo a insegurança a ansiedade climática já é uma realidade nas favelas segundo a pesquisa feita pelo curso de justiça hídrica energética feita em 15 favelas diferentes favelas de periferias 57 moradores relataram que existe uma sazonalidade da água entre inverno e verão 84 moradores relataram que fica alagado após eventos de precipitações e 79% abordaram que esse episódio piorou nos últimos anos não é normal chegarmos em nossos territórios depois de uma chuva e enfrentarmos inundações e enchentes com esgoto para chegar nas nossas residências e após isso não ter água para lavar para nos limparmos não é normal as unidades básicas de saúde se prepararem e se mobilizarem para alguma chuva forte para receber pacientes com infecções que beberam água contaminadas não é normal passarmos semanas sem água em nossos territórios todas essas situações são reais e não é somente Rio das Pedras mas permanecem e são normalizadas pelo poder público nos territórios de favelas e periferias a água e saneamento é um direito inevitável para a saúde e para o cotidiano humano já passou a hora de priorizar e tender essas demandas locais e o saneamento das favelas e periferias é inevitável não somente para a qualidade de vida mas também como eu falei antes para os gastos de saúde pública vou passar a palavra agora para a minha colega da Cidade de Deus Gabi eu vou só me apresentar eu sou Gabriele sou da Cidade de Deus agora eu vou chamar o Matheus Botelho e o Luiz Miguel Matheus Botelho de Mesquita por favor para fazer uso da palavra e aí gente o Matheus a gente vai interromper um pouco depois do Matheus o bloco de falas para passar para as concessionárias até pelo tempo e o direito de resposta aqui do BNDES então depois Matheus você tem dois minutos e a gente passa para cá para a mesa de volta vai lá beleza bom bom dia a todos eu sou o Matheus esse aqui é o meu amigo Luiz Miguel nós somos moradores e também pesquisadores que tiveram o privilégio de fazer uma pesquisa na sua própria comunidade pesquisa essa que nos ajudou a conhecer mais ainda e de perto os desafios que nossa comunidade enfrenta locais até que a gente nem conhecia bem hoje a gente traz uma pergunta como reflexão como cobrar os deveres se não podemos garantir os direitos direitos esses que são de pessoas que não tem acesso sequer a água e os que tem porque possui uma bomba e a gente sabe que o custo não é pouco a água não vem com qualidade e aqueles que tem esse acesso são os trabalhadores que chegam em casa tarde e precisam ficar madrugadas à noite adentro precisando estar botando água para dentro de casa então todo esse ciclo cansativo a resposta é muito simples não podemos cobrar esses deveres nós temos é que garantir os direitos porque a gente quer água para a Coreia a gente quer água para a Baixada a gente quer água para todos os moradores do Rio de Janeiro obrigado muito obrigado Matheus então brevidade aqui para um direito de resposta que o BNDES pediu até pelas citações aqui nas inscrições depois Luciana a gente passa direto para a concessionária a não ser que o Robson também queira esse direito eu vou dois minutinhos para cada um de vocês para depois a gente ouvir a concessionária então vamos lá vamos vamos controlando aqui vamos administrando vai lá Luciana ela tem que me liberar alô pronto bom gente primeiro eu queria agradecer a oportunidade de esclarecer o direito de resposta da Dani em primeiro lugar só para eu peço desculpa se eu não tivesse sido clara não é um problema de falta de informação a gente não não alega que não teve informação eu estou dizendo que a informação oficial era de 0,54% de tarifa social essa é a informação oficial agora e os 5% eles não são o limite eles são o mínimo que está ali previsto no contrato mas o que é o limite de tarifa social é importante esclarecer é o limite legal a lei é que determina quem tem direito a tarifa social então assim que vocês votarem a lei é o que vai passar a valer é a tarifa social ela é legal ela é dada legalmente independente desse 5% que foi estabelecido ali no contrato só um esclarecimento eu acho importante também sobre a questão de indicadores de saúde a gente sabe que saneamento é saúde não tem a menor dúvida do efeito do saneamento na saúde só que é difícil isolar o efeito no indicador eu atribuir a uma concessionária porque eu tenho outros efeitos ali que eu não consigo segregar por isso que a gente usa outros indicadores mas eu acho que é uma discussão válida até em termos do nosso sistema nacional do SNIS ou do CINISA que virá da ANA eu acho que é uma discussão válida mas a gente precisa chegar a indicadores que realmente reflitam o desempenho da empresa porque senão fica difícil a gente penalizá-la até para a Geners aplicar depois mas eu acho que sim não tem dúvida que saneamento é saúde sobre a questão de separador absoluto separador absoluto realmente é uma solução que até pela nossa própria lei ela tem que ser provisória e a gente tem que caminhar para a solução definitiva do tratamento do esgoto então assim a gente está ciente disso mas é que por muitas vezes a gente precisa passar por ele como uma solução provisória para atender ali no primeiro momento mas sim a solução de longo prazo sustentável realmente até pela legislação não é um separador absoluto talvez a gente tenha que conviver com ele em algumas situações por determinado tempo sobre a questão eu acho Suia eu sou funcionária pública tenho 20 anos aí do BNDES e antes também tive outro emprego público e a gente jamais foge da nossa responsabilidade responsabilidade ela é fragmentada pela constituição a responsabilidade pelo saneamento ela é titularidade dos municípios no caso de interesse comum o exercício dessa titularidade ela é compartilhada entre estado e municípios então não tem dúvida de responsabilidades a gente tem legalmente a gente tem as atribuições então a gente tem atribuição pela universalização alocada ao titular no exercício no interesse comum compartilhada com o estado a gente tem a agência reguladora com o seu papel de cumprir os contratos de observar os serviços e a atuação do BNDES ela também é estatutária a gente sabe muito bem qual é a nossa responsabilidade a nossa responsabilidade é de analisar corretamente os projetos de trabalhar da melhor forma possível com honestidade sobre as informações então não é honesto falar que a CEDAI é uma empresa que dava lucro enquanto ela não fazia os investimentos é muito fácil dar lucro sem fazer investimento só recebendo as receitas e não fazendo os investimentos a gente está falando de investimentos anuais nos últimos 10 anos de 180 milhões então eu queria pedir para vocês incluírem essa informação no discurso que a gente está subindo o nível de investimento para patamar nunca verificado na história do saneamento do Rio de Janeiro então vamos ser honestos também nas nossas colocações então assim eu acho que como você bem colocou somos todas pessoas boas aqui todo mundo está em busca da melhor solução para atender a população mas vamos lidar com os dados vamos falar sobre os dados reais e discutir em cima dos dados técnicos e reais que eu acho que é ser honesto aqui com todo mundo que está participando dessa audiência por fim sobre a questão do financiamento a gente a Margot colocou a expectativa de mudança etc a gente quer sim investir em todo mundo que tenha projetos que tenha capacidade e que entregue porque também a gente tem responsabilidade sobre os recursos públicos que a gente aplica que são recursos de cada um de vocês que está aqui então quando a gente analisa um projeto a gente não pode ficar colocando só porque é público ou é privado não é isso que determina para mim é demonstrar que tem projeto e que tem capacidade e a gente não coloca dinheiro na frente não as pessoas as empresas vão realizando a gente vai comprovando que elas realizaram e vai desembolsando então é bom esclarecer sobre como a gente trabalha só estou terminando Dani só mais um minuto aqui eu acho que é não era só isso eu já tinha terminado mesmo muito obrigada que você havia falado que era o último ponto eu ia pedir será que o BNDES pode nos ajudar porque você falou muito da necessidade da tarifa social se a gente tiver uma nota técnica do BNDES colocando o quanto que o equilíbrio contratual será alcançado a partir da tarifa social é importante para a gente caso o BNDES o banco possa produzir essa nota para o agilizar a tramitação do projeto aqui na casa seria excelente Luciana Dani eu acho que a gente pode avaliar o pedido de vocês porque assim foge um pouco da nossa atribuição mas a título de colaboração a gente pode ver o que pode fazer nesse sentido de qualificar melhor ajudar com informações exatamente mas assim o nosso espírito é colaborar para que a coisa funcione então assim no que a gente puder ajudar prover informações e dentro das nossas limitações mas a gente leva a sua solicitação e analisa vou aguardar essa resposta com certeza Luciana tá bom Robson você pode ser muito muito breve que as concessionárias ainda não falaram com certeza não eu só vou fazer uma sim por favor a professora Carolina ela na sua fala ela fez algumas provocações e alguns questionamentos que cabem esclarecimento né eu vou ser só breve na verdade até porque foi que eu falei a minha atuação enquanto gerente de uma câmara técnica né então tem coisas que realmente são provenientes da agência mas nem tudo eu tenho nem tudo eu tenho conhecimento eu tô mas vamos lá com relação a questão da implementação dos comitês de monitoramento concordo ele foi instalado um pouco tardiamente mas era uma competência do poder concedente o poder concedente é que tinha que fazer o chamamento a composição do conselho só cabia a agência reguladora fazer a reunião de instalação do conselho e depois o conselho ele tem uma autonomia né então a questão é pra ter uma autonomia esse é o desenho é então não quer dizer essa demora não tem muito a ver com a agência perfeito está lá sendo avaliado pela procuradoria da agência os planos de investimento Carolina eles foram todos entregues sim esses planos de investimento eles estão eles estão disponíveis no site os planos de investimento não só disponíveis mas também os processos no qual eles tramitaram e qual eles foram apreciados estão disponíveis estão abertos é um processo que tramita em regime de sigilo não eles estão abertos e podem ser consultados e dentro do processo são todos os pareceres técnicos pareceres jurídicos as notas técnicas tudo tudo pode a pessoa que consultar o processo vai ter noção de tudo que aconteceu relacionado a esse tema foram entregues também com comitantes aos planos de investimentos é importante que tem uma coisa que desencadeia a outra acabaram de ser entregues os planos diretores de água e esgoto que foram elaborados pelas concessionárias e esses planos de diretores de água e esgoto eles tem que casar eles tem que casar com o plano de investimentos então não é uma questão simples esse trabalho essa realização de todo esse trabalho mas é importante eu só quero dizer da questão da transparência esse material ele está disponível sim ele pode ser consultado no site da agência e ele também está o processo é público a solicitação que foi feita por ocasião da outra audiência foi cumprida pela agência a agência encaminhou essa casa o que foi solicitado é importante a gente colocar hoje por exemplo para ver como é que a agência trabalha de uma forma procura trabalhar de uma forma bastante transparente hoje por exemplo às 14 horas está acontecendo uma sessão regulatória na agência essa sessão regulatória ela é transmitida pelo youtube aberta a qualquer cidadão é só entrar lá no site da agência lá vai ter um link para o youtube quem quiser assistir está lá hoje a partir das 14 horas estão sendo discutidos assuntos na reunião sessão regulatória inclusive assuntos relacionados a tarifa hoje então está lá eu só queria fazer esse esclarecimento acho que terminei vamos passar para o próximo obrigado Robson a gente está com o tempo exíguo aqui mas certamente esse tema vai continuar peço atenção ao plenário a gente vai passar agora para as concessionárias mas antes de passar eu peço que quem puder pegue seu celular nesse momento a gente vai lançar aqui a partir da rede e juntamente com a comissão de direitos humanos a plataforma de olho na água o arroba no instagram é olho na água abre aí agora segue olho na água a ideia é que a gente faça uma produção cidadã de dados sobre o acesso à água e a qualidade da água então segue lá responde formulário divulga na sua comunidade em um outro momento no próximo ano a gente vai reparar essa audiência pública e a gente vai fazer em cima desses dados então o preenchimento desse formulário é fundamental gente para conseguimos construir a segunda etapa dessa audiência sabemos que os problemas não vão ser resolvidos todos agora e para que eles sejam resolvidos a gente precisa da força e da união de todos então se puder agora siga arroba olho na água se puder agora já compartilha nos stories se puder agora já divulga para todos os contatinhos como a gente vai levar essa plataforma adiante para a produção cidadã de dados então passado esse informe vou agora passar para as concessionárias passo primeiramente para o representante que está aí da CEDAI Agnaldo Balum opa vou abrir aqui ver se chegou aí na tribuna o som oi oi antes de mais nada obrigado pela oportunidade meu nome é Daniel Kumura eu vim representando o presidente da CEDAI que não pode estar presente eu estou como diretor de saneamento e grande operação responsável pelo sistema produtor de água da região metropolitana do Rio de Janeiro entre eles o sistema Aguandu o sistema Laranjal Lás e o sistema Cari é importante destacar que como o próprio título do tema diz o direito humano à água quando a gente fala o direito humano à água a gente está falando um direito humano à água em quantidade e qualidade e diante dessas duas vertentes a CEDAI ela tem investido bastante uma vez que a concessão deu essa possibilidade de a CEDAI focar agora na produção de água então nós estamos investindo pesado para garantir a quantidade e a qualidade a quantidade a gente sempre pensando no manancial nós estamos com ações proativas junto ao manancial para garantir a qualidade dessa água que a gente vem a captar e de acordo com isso a gente consegue garantir uma quantidade e uma vez melhorada a qualidade dessa água bruta a gente também consegue diminuir os custos de produto químico e a eficiência da estação e da qualidade da água uma vez que também estamos investindo bastante nas estações de tratamento de água no nosso sistema produtor só no ano de 2022 e 2023 nós investimos mais de 400 milhões no sistema guandu e laranjal para garantir sua modernização e não termos problemas como a geosmina a crise do lameirão e podemos ver que os últimos dois anos tem sido muito melhor e diante desses novos cenários a CEDAI vem se empenhando para cada vez melhorar demonstrar seu papel social junto à sociedade através do seu programa replantando vidas que melhora muito a questão da qualidade dos mananciais do Rio de Janeiro que são os supridores de matéria-prima para a água que a gente produz que a população acaba bebendo e também investindo muito em monitoramento e na qualidade da água ser fornecida pela estação um dos dados que foram indicados aqui é a questão dos 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 agrotóxicos presentes tanto na água bruta como na água tratada no nosso site da CEDAI a gente tem o monitoramento da qualidade da água disponibilizado de todos os nossos sistemas onde a presença dos agrotóxicos estão ausentes então é importante destacar o nosso site com a transparência dos nossos dados queria agradecer aqui também o promotor Tiago Veras que tem nos ajudado muito em proporcionar a melhoria lá do sistema Guandu e do sistema de tratamento da estação temos tido bastante discussões técnicas a respeito para a gente cada vez melhorar e chegar no congruente comum para que a produção seja benéfica para a população que no final das contas é a que vai sentir vi questões aqui de gosto e qualidade da água muitas vezes a gente entende que quem tem o sentimento do gosto e a qualidade da água é a população não é a CEDAI então em frente isso inclusive nós adotamos as soluções de ter sommelier da água são pessoas que provam sua água a gente tem as nossas análises para garantir que essa água que sai da estação é uma água com segurança para a população beber então essa é a mensagem que a CEDAI quer passar e que é importante a população ter a segurança da água que a estação transmite para a população é uma água de boa qualidade é uma água com garantia e queria agradecer a oportunidade de estar transmitindo isso para todos e transmitir também tranquilidade questão de quantidade também a gente tem investido muito na ampliação do sistema Guandu para disponibilizar mais água para o sistema dentre as outras modernizações e combates dentro do próprio processo produtivo então essa era a mensagem que eu queria passar obrigado obrigado Agnaldo chamo agora é Daniel Okumura o Agnaldo não pôde participar desculpa qual o seu nome para não errar Daniel Okumura é Reginaldo Daniel Okumura Daniel ah sim Daniel está aqui chama agora na figura do Leonardo Soares o diretor de assuntos institucionais da Iguá boa tarde boa tarde deputado em nome de quem cumprimento todos na mesa cumprimento especialmente o Eduardo Chau já é um amigo já de alguma data que sempre travou lutas bastante bastante dignas bastante importantes com resultados igualmente importantes deputado eu vou tentar centrar aqui nos pontos focais e mais relevantes objetos de debates e apontamentos feitos aqui ao longo dessa audiência contrato de concessão bloco 2 vencido pela Iguá foi objeto de uma oferta de outorga fixa de aproximadamente 7 bi a gente tem previsões no contrato de investimentos a fazer alguns dos quais já feitos eu vou relacionar alguns deles aqui investimentos quantificados em dinheiro e outros investimentos que não estão especificamente quantificados mas são balizados por índices a serem atendidos índices índices de qualidade da água índices de quantidade de tratamento de esgoto índices de satisfação da população importante também dizer que após o terceiro ano esses índices compõem uma base e devem alcançar determinados patamares e caso não alcançado esses patamares as concessionárias por uma conta vinculada pela qual passo os dinheiros boa parte dos dinheiros das tarifas elas tem inclusive a possibilidade de ter glosas em seus faturamentos caso não cumpra esses índices isso tudo é medido avaliado segundo critérios previamente estabelecidos submetidos a genersa para fim de julgamento então desses investimentos especificamente apontados no contrato de concessão a gente pode citar alguns muitos mais relevantes dentre os quais eu destaco o investimento de 250 milhões de reais na revitalização do complexo lagunar da barra Jacarepaguá 305 milhões para a expansão de rede de água e esgoto em áreas irregulares não urbanizadas 126 milhões para o projeto de implantação de coletores de tempo seco como falou aqui a representante do BNDES não é de fato uma solução definitiva a solução definitiva é o separador absoluto evidentemente mas é a solução imediata para você tirar o mais rapidamente possível o esgoto despejado em águas pluviais isso é entendido assim não é um julgamento nem uma consideração minha implantação de 537 quilômetros de rede coletora de esgoto a revitalização da ETDA que é a estação tratamento de esgoto da barra que hoje já trata cerca de 30% a mais do que quando assumiu a operação a igual é nosso compromisso assumido também em contrato oferecer em razão da universalização prevista para 2033 da universalização dos serviços de saneamento a cobertura de água para 99% da população e para 90% da cobertura de esgoto para 90% da população e conseguir reduzir nossas perdas estimadas no contrato em 35% para 25% nada obstante a realidade com a qual a gente tenha se deparado não é aquela lá prevista no contrato mas sim de quase 60% dito isso e também chamando a atenção para um outro ponto aqui muito importante suscitado relativo a qualidade da água eu queria manifestar uma preocupação nossa e seguramente de todas as concessionárias e de estado para alguns pontos primeiro deles é que as concessionárias assumiram uma série de obrigações por força do edital e das propostas aqui se subsumiram e essas não são obrigações absolutas a gente não chegará ao resultado de regenerar o meio ambiente de ter um saneamento básico e até ambiental que é um conceito mais amplo suficientemente e desejável para toda a população sozinho e só com esses investimentos isso nunca se pensou no meu entender nem nunca se desejou consubstanciar no edital nos contratos e nas normas auxiliares então parte dessas obrigações elas são sim serão sim atendidas com esses investimentos previstos aos quais eu me me reportei outra coisa que eu posso salientar é que hoje a gente já fez 47 independentemente a gente já entregou 47 vírgula 55 quilômetros de expansão de rede todas as intervenções no município são em água em áreas irregulares são elas determinadas as áreas são determinadas por um comitê estabelecido pela prefeitura em que nós fazemos parte mas são comitês salvo engano de oito partícipes nós somos um deles porque levamos os projetos e as possibilidades e isso é eleito de acordo com o interesse municipal na sua expansão urbana posso lhe dizer também que temos uma série de são 290 iniciativas socioambientais já implementadas já fizemos investimentos da ordem de 120 milhões na reforma de 96 estação estações de tratamento de esgoto né é redestinando é um esgoto que possivelmente certamente não era não tinha a sua destinação adequada ia parar em rios em lagoas e enfim a forma com a qual a gente pode melhor colaborar com esta comissão e que a gente deseja é poder trazer esses dados objetivos da forma mais concreta sem fazer juízo de valores só antes de ser concluído eu queria fazer algumas perguntas direcionadas especificamente a iguar no que tange o tratamento da lagoa da barra e também o da baía de guanabara e o material para esse tratamento também se as tubulações compreendem a qualidade técnica exigida pela generza então a despoluição da baía da lagoa da barra e a qualidade da encarnação pois não deputado em relação a baía de guanabara a gente não faz parte dessas obrigações são pertinentes a outros blocos ao bloco 1 e 4 sobretudo cujo vencedor foi a águas do rio então são outras áreas com relação a revitalização do complexo lagunar de barras de jacarepaguá a gente tem 250 milhões de reais por força de determinação contratual é a nossa obrigação é investir para tanto a gente requeriu licenças ao INEA para começar a fazer isso por dragagens em pontos específicos essas dragagens foram autorizadas e elas estão previstas para começar agora já no final do mês de dezembro isso não é uma solução completa e definitiva para o complexo lagunar a solução complexa e definitiva além de ser mais ampla porque depende também de outras intervenções de estado e município que podem eventualmente ser inclusive delegadas ou determinadas a concessionária que o faça desde que evidentemente apontada a fonte de recurso necessária elas têm um outro aspecto muito importante deputada desde a década de 60 pelo menos a gente tem um crescimento desordenado absurdo que tem levado as lagoas uma quantidade de esgoto brutal então esses coletores desculpa esses coletores de tempo seco até num primeiro momento eles têm o objetivo de evitar o despejo desses esgotos nesse complexo lagunar porque se a gente for lá e dragar e fizer esse serviço e não parar de jogar esgoto lá dentro isso não vai adiantar de absolutamente nada a gente vai jogar 250 milhões de reais fora começa agora no final do ano que você falou essa dragagem qual o prazo para o término dela são 3 anos são 3 anos os coletores das obras dos coletores de tempo seco já começaram a mobilização enfim em outubro e as e as e as e as e a dragagem começa agora em dezembro com previsão de 3 anos para a terra ok terminou sim ah sim obrigado então só antes de passar para a próxima concessionária pode sentar a professora Suia pediu um direito de resposta aí vou lhe conceder aqui um minutinho depois a gente termina as concessionárias só apertar que funciona vê aí esse foi fala agora tá aberto por aqui tá aberto os dois já parte estão abertos Oi não Dani obrigada eu vou precisar sair então vou falar muito rapidamente sair de fato e eu acho que na verdade esse direito de resposta não devia ser nem exatamente para mim porque eu acho que é representante do BNDES infelizmente chamou de desonesto muitas pessoas que tiveram dois minutos para falar e que não incorporaram um discurso que é prospectivo nós vamos universalizar em 2033 vamos chegar a 90% de esgoto vamos universalizar a água e eu acho que do ponto de vista da academia a gente quer muito incorporar isso inclusive eu estava incorporando nas minhas análises que o próprio desvio do Rio Carioca estava melhorando a qualidade da água da Praia do Flamengo que infelizmente a gente já viu que não é verdade porque já está poluída de novo mas eu acho que o BNDES ele não pauta o discurso da academia como também Luciana e nem dos movimentos sociais como a gente também não pauta o seu aqui não foi dito não foi incorporado no seu discurso que tem gente sofrendo com falta d'água gente que não pode pagar e todos os problemas então eu acho complicado falar que isso é uma desonestidade de todas as pessoas que falaram aqui anteriormente não o BNDES não vai pautar o discurso da academia mas sim gostaríamos muito de chegar no futuro e dizer olha realmente estávamos errados e a água foi universalizada as pessoas estão podendo pagar e todo mundo tem água mas eu acho que tem outras questões éticas muito além disso que não dizem nem respeito a você mas quando a gente tem funcionários do BNDES que fizeram a modelagem que trabalharam até junho até maio junho no BNDES e depois sem nenhuma quarentena passaram para o setor privado a famosa porta giratória para uma empresa de fundo de investimentos então se é para a gente falar em questões éticas a gente tinha que começar a pensar na porta giratória que não diz respeito a você é claro não tem nada a ver contigo mas só para te dizer que o BNDES não vai pautar o discurso da academia muito menos quando a gente só tem dois minutos para falar e gostaria que não chamasse os demais também que falaram em dois minutos desonestos obrigada infelizmente vou ter que sair por parte dessa presidência aqui da comissão eu peço desculpas como já pedi no início a professora Suiá professora Ana nosso tempo é exíguo a mesa diretora já está aqui para aguardar o plenário então a gente tem menos de dez minutos para concluir a audiência por isso eu faço aqui a contagem do tempo se eu pudesse se dependesse de mim todo mundo falava vinte minutos e a gente ficava vinte e quatro horas aqui fazendo audiência mas não depende única e exclusivamente da vantagem dessa presidência é Luciano eu vou lhe dar seu direito de resposta mas eu vou só pedir para a gente acabar as duas empresas pelo menos que faltam e a gente retoma para a mesa com seu direito de resposta e considerações finais eu peço muito desculpas mas o tempo é ingrato para a gente nesse sentido então sem delongas até para ter essas falas todas passo agora para o diretor da Águas do Rio Bom dia a todos meu nome é Simval eu sou diretor superintendente da capital aqui da Águas do Rio queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui primeiro queria registrar que a gente sabe que nós prestamos um serviço público são empresas privadas prestando um serviço público por isso nós estamos submetidos a regulação e ao controle social e por isso nós nunca nos furtamos aqui por obrigação mas em qualquer fórum que a gente é chamado a participar a discutir o trabalho está ali o Licine me olhando o JR sempre tivemos aberto em todas as comissões técnicas em todos os comitês de bacia em todas as reuniões das associações de moradores das federações porque a gente entende que quem presta serviço público tem que ser transparente e tem que se submeter ao controle social por isso nós criamos um programa chamado Afluência que é um programa que faz contato direto com as lideranças nós temos 700 comunidades nos nossos blocos 1 e 4 que atingem 11 milhões de pessoas essas 700 comunidades 525 estão na capital com cerca de 1 milhão e meio de pessoas e em respeito às comunidades nós nos dividimos em 4 diretorias uma da capital uma da leste interior uma da baixada e uma diretoria exclusivamente para atendimento das comunidades queria até fazer um registro aqui com a dona Maria da Indiana que ela deve ter sido contactada pela nossa equipe de responsabilidade social pela Silvia e Daniele e ela sabe bem porque que na Indiana a gente não conseguiu ainda avançar o trabalho nós fizemos trabalho em Acari nós fizemos trabalho na Barreira do Vasco nós fizemos trabalho na Rocinha nós fizemos trabalho em diversas comunidades Pavão Pavãozinho implantando inclusive coletor de tempo seco e infelizmente na Indiana a gente ainda não conseguiu evoluir com o cadastro e a dona Maria é líder afluente nosso e deve entender bem porque que a gente ainda não conseguiu avançar lá eu me coloco à disposição coloco a nossa equipe à disposição para a gente sentar de novo e tentar fazer esse trabalho conjuntamente nós já investimos até agora 2,1 bilhões só nesses dois anos colocamos 963 quilômetros de rede de água 112 quilômetros de rede de esgoto e só para esclarecer também aqui o pessoal 270 mil pessoas tiveram acesso à água pela primeira vez nós temos depoimento no Pavão Pavãozinho ali a 1 quilômetro do metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro de pessoas que tomaram banho com água encanada pela primeira vez aos 62 anos de idade depois que a gente entrou nesse trabalho e também a título de esclarecimento nós temos hoje no bloco 4 18% de tarifa social então não há limite de 5% para tarifa social a tarifa social ela é concedida de acordo com os mesmos critérios que existiam no tempo da SEDAI e ela é cedida por solicitação das pessoas eu acho que a gente pode esclarecer melhor os critérios eu acho que a questão do mínimo vital pode ser discutido a gente está se colocando à disposição para contribuir nesse debate a gente quer participar desse debate a gente quer participar dessas discussões e por quê? porque no fundo a gente tem uma responsabilidade social dentro desse nosso trabalho nós temos juntando o bloco 1 e bloco 4 13% de tarifa social e no bloco 4 apenas nós já temos 18% nós temos uma série de obras aqui que nós fizemos que não vai dar tempo de alencar e também que por fazer eu só queria deixar um registro na região de Japeri queimados e parte do Novo Iguaçu que afetam a questão da captação do Guandu lá nós estamos iniciando as obras lançamos uma presa fundamental lá e nós estamos iniciando as obras lá sim em separador absoluto lá não está previsto fazer coletor em tempo seco mas avançar diretamente com o sistema separador absoluto e quero colocar a empresa à disposição para qualquer debate para discutir junto com as comunidades as federações e essa casa sempre que necessário só lhe perguntar sobre essa questão da tarifa social e quem não teve acesso quem não conseguiu a tarifa pop por parte da empresa como que a gente procede eu pergunto isso porque na nossa comissão a gente recebe inúmeras denúncias eu fico feliz ouvir da empresa que tem muito mais do que os 5% tem 13% juntando os dois blocos só que eu rebato para a empresa que esse percentual ainda é insuficiente então como que a gente pode criar um mecanismo se a comissão enviar vocês recebem para fazer o cadastro da tarifa pop recebemos a gente analisa porque uma coisa que é importante é que a tarifa social ela deve ser uma solicitação do cidadão do requerente não existe assim uma tarifa social a menos na capital onde a gente definiu a área do Sabrem como uma área de comunidade ali a gente aplica a tarifa social a toda a área dentro do Sabrem que é coordenado pelo Instituto Pereira Passos mas fora isso essa solicitação tem que ser feita pelo indivíduo e ele atender os critérios que já são critérios conhecidos a gente inclusive está aberto a discutir tá então vou dizer para a senhora os critérios a CEDAI tem um decreto não não deixa pode 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 falar por favor posso completar que a gente vai anotar aqui vai publicizar os critérios são os mesmos desde 1999 a gente tem discutido a gente tem discutido é um decreto mas é um decreto é o mesmo que a CEDAI utilizava não mudou qual é você sabe o número do decreto eu posso lhe passar tem um decreto é um decreto é uma coisa que já vinha sendo praticada historicamente existe uma discussão na Baixada com os prefeitos da Baixada de mudar esse critério incluindo o Cade Único eles tem proposto que a gente inclua o Cade Único como um critério o que a gente acha até que pode ser mais claro mais direto e a gente pode adotar agora o critério é o critério de você ter loteamento pode falar por favor 25 25 438 99 pode ir por favor tá bom então a gente a gente tem também respeitado alguns empreendimentos que já surgiram como empreendimento de interesse social eles já vieram carimbados com a tarifa social e a gente respeita isso especialmente na zona norte tem muitos ainda de BNH que já foram constituídos com esse benefício e por isso que não existe essa limitação e queria também trazer um ponto a mais que a questão que se fala do reequilíbrio do contrato com a tarifa social e isso não inclui as comunidades é o que ultrapassa 5% fora as pessoas das comunidades da capital do Rio de Janeiro ou seja esse aí já é dado na largada é só para esclarecer a gente teria muita coisa para colocar mas acho que o mais importante de tudo é a gente se colocar à disposição dessa casa dessa comissão e de quem mais nos convocar muito obrigado nós participando de todas as comissões sempre que a gente chamar a gente vai sim aí está aberto está bom chamou a gente vai a comissão de saneamento da casa que realizou recentemente uma audiência pública que pôde contar também com a presença da da Águas do Rio mas que bom que você coloca aqui novamente à disposição porque certamente essa comissão o procurará não só você mas a Águas do Rio em outros momentos até para esmiuçar os encaminhamentos aqui da audiência eu agradeço caso você tem mais alguma coisa para acrescentar é o nosso trabalho está certo está bom está bom muito obrigado agora vou passar a palavra para o Rio mais saneamento a diretoria que é a última concessionária para a gente conseguir fechar que ainda tem o direito de resposta aqui do BNDES e o tempo exíguo vai lá boa tarde deputada cumprimentando cumprimento todos os demais é um prazer enorme estar aqui eu me chamo Carlos Gontijo sou diretora institucional e comercial da Rio Mais Saneamento a Rio Mais está atuando desde agosto de 2022 quer dizer estamos com um ano de atuação ao longo desse nós somos um grupo Águas do Brasil o grupo Águas do Brasil é 20 partners e a gente estava falando em Águas do Brasil é um grupo que tem concessões no Rio de Janeiro em São Paulo em Minas nós aqui no estado do Rio de Janeiro o grupo Águas do Brasil tem as três melhores concessões primeiro Águas de Niterói segundo Campos e terceiro Petrópolis sendo que Águas de Niterói a empresa do grupo já alcançou o marco de saneamento hoje ela tem 100% de abastecimento de água e 95% de coleta de tratamento de esgotos as outras duas no próximo ano também já antecipará esse marco de saneamento em 10 não em 9 anos em relação a Rio Mais nesse ano nós já colocamos 60 quilômetros de rede de água para atender a população fizemos algo mais de 100 milhões de investimentos nesse período voltando um pouquinho aí para a tarifa social que foi tanto debatida assim como o colega eu também tenho um número bastante expressivo em relação a cliente da tarifa social para que nós tenhamos uma ideia eu tenho 8% de tarifa social no interior e na AP5 eu tenho 32% de clientes a título no total um quarto dos clientes da Rio Mais Saneamento estão alocados em tarifa social então na verdade como disse o colega esses 5% não é isso as comunidades as favelas realmente estão fora desse número e a gente vai colocando mas o que a gente teria a gente tem em torno de investimentos 4 bilhões de investimentos para serem colocados desses 4 bilhões 350 milhões são em áreas de comunidade e obviamente que o objetivo da gente é perseguir em 100% o marco de saneamento o nosso propósito é levar a qualidade de vida para a população e dignidade a todos e obviamente atender a todos com abastecimento de água coleta e tratamento de esgotos era basicamente isso até por causa do tempo muito obrigada é só para esmiuçar essa questão da tarifa social então vocês já tem cerca de 8% cadastrado e quais são os critérios que vocês utilizam também o mesmo dos colegas na verdade 8% eu tenho no interior aqui na AP5 perdão na AP5 eu tenho 32% de tarifas sociais cadastradas e na Rio mais todos juntando a AP5 e os municípios um quarto são tarifa social 25% maravilha para vocês seria só para confirmar eu acabei não perguntando mas para as próprias empresas seria melhor que a Elerge conseguisse aprovar essa tarifa social e regulamentasse de fato o exercício dela até com o Cade Único os percentuais os critérios porque acho que vocês são cobrados por questões que falta a força de lei para regulamentar elas então é melhor que a Elerge seja aprovada acho que é importante essa prestação porque desonera um pouco vocês e responsabiliza a própria Elerge a Elerge precisa aprovar o projeto eu chamo mais atenção por isso entende? a relação da gente é o cumprimento do contrato na verdade mas com certeza e nós somos uma empresa totalmente inclusiva gostamos de estar com as pessoas esses debates são coisas que nós estamos totalmente interessados em participar a Rio Mais é uma empresa inclusiva e está junto com a população a qual nós prestamos o serviço obrigado obrigado então Luciana eu peço Luciana perdão por favor um minutinho mesmo que a mesa diretora já está aqui do lado o próximo passo é nos expulsar daqui aí é outra violação dos direitos humanos que a gente vai precisar tratar vai lá vamos lá sem violação dos direitos humanos só para dizer pessoal que eu peço desculpa se alguém se sentiu ofendido com a minha fala não era minha intenção eu só acho que nas nossas discussões a gente tem que trazer dados técnicos então eu queria só colocar esse contraponto quando a gente fala nessa questão tinha uma empresa lucrativa lucrativa sob que custo de não ter investimento de não ter serviço entregue então era só esse ponto que eu queria esclarecer e pedir desculpas a cada um se alguém se sentiu ofendido com a minha colocação não era minha intenção era só trazer o debate para os dados técnicos completos e agradecer mais uma vez a Dani Monteiro e a Lerge dizer que a gente está aberto para o diálogo nós não somos donos da verdade e a gente quer sim aprimorar o nosso trabalho a cada rodada sem deixar de assumir as nossas responsabilidades muito obrigada obrigada Luciana então aqui gente eu vou ler os encaminhamentos da audiência pública até para ficar registrado depois a gente tem um pouco mais do que cinco minutos para concluir aí eu até perguntei aqui se alguém da mesa tem alguma consideração a acrescentar não eu sei que tem a do defensor não havendo mais outros a gente passa os últimos minutinhos que faltar para as inscrições que ainda tem então vamos lá encaminhamentos da audiência encaminhamento 1 a plataforma de fiscalização popular e produção cidadã de dados de olho na água que foi inclusive lançada hoje parceria da comissão com a redes é aprovação imediata do projeto da deputada Lucinha e de diversos outros coautores da tarifa social recomendo a aprovação também do projeto de lei de isenção e anistia dos valores cobrados enquanto não houve a tarifa social projeto de lei também para inclusão no calendário do estado do Rio de Janeiro o dia estadual pela promoção de segurança hídrica e dos direitos humanos a água e ao saneamento é projeto aprovar o projeto que aprimora o monitoramento e as ações relacionadas ao controle da potabilidade da água é o projeto de lei que cria os conselhos de usuários ampliando a participação popular e protegendo e defendendo os direitos do usuário fica aqui também estabelecido além desses projetos de lei que já tramitam a criação do projeto de lei pelo mínimo vital da água que obriga o estado a garantir esse mínimo de água possível para a perpetuação da vida humana também o projeto a criação do projeto da política estadual de incentivo a implantação de tratamento de efluentes que utilizem tecnologias sustentáveis como a utilização de espécies vegetais que realizam a fito a remediação de águas não potáveis e estimular a conscientização e a educação da população para o uso sustentável e racional dos recursos hídricos fica também aqui a responsabilidade dessa presidência a produção desse projeto outro terceiro projeto que surgiu é a regulamentação da penalização das empresas pelo descumprimento do fornecimento algo que não está e que por vezes no contrato é omisso eu acho que a força de lei pode deixar mais nítido e o último encaminhamento até que a gente faça uma nova audiência pública com essa temática no ano que vem são as visitas técnicas aos focos dos problemas aqui relacionados sabemos que a audiência pública não deu conta de todos os problemas não era a nossa pretensão na integralidade mas a gente vai continuar trabalhando em cima deles ao longo do ano até que a gente faça ano que vem a próxima audiência então por fim gente saiu materiais dessa campanha de olho na água que vocês podem pegar esses materiais aqui na mesa e acabei aqui assim e também podem assinar o abaixo assinado da federação das associações de moradores do município do Rio de Janeiro que também está aqui do lado a FOMRJ pediu para divulgar estamos aqui divulgando e apoiando o que a FONRIO está fazendo então passo agora ao defensor público obrigado deputada eu termino a minha participação aqui falando do princípio da igualdade o princípio da igualdade ele deve ser observado sob diferentes perspectivas o Estado no meu modo de entender deveria tratar a cidade o Estado as pessoas de uma maneira igual dividir em área regular e área irregular para falar que vai ter meta de 99% de abastecimento de água na área regular mas não vai ter isso na área irregular isso não é adequado por quê? por que dessa discriminação desse tratamento desigual da área irregular onde não se garante esse 99% de abastecimento de água mas na área regular sim não sei se é um racismo hídrico ou racismo ambiental a gente discute isso na nossa ação civil pública mas é algo que a gente não compreende esse tratamento desigual que foi tratado e colocado nesse contrato o mínimo vital de água aquelas pessoas que não tem condições de pagar eu ouvi o representante da Águas do Rio falar que gostaria poderia discutir acho interessante isso o Estado se manifesta contra no processo as concessionárias também não concordam mas se há uma possibilidade de discutir e avançar isso judicialmente acho interessantíssimo e melhor também esse projeto de lei que a deputada já se comprometeu em acionar aqui a casa para implementar esse direito e isso é o tratamento desigual de maneira desigual porque está tratando de uma maneira diferenciada aqueles que não podem pagar pela água mas devem ter garantido esse direito à vida então se o Brasil tem esse histórico de exclusão que não é de hoje é desde lá atrás a gente observa que ainda tem um passado enorme pela frente esse absurdo tem que terminar tem que acabar então termino a minha palavra aqui muito obrigado deputada muito obrigado e agradeço Eduardo enormemente pelo trabalho que tem sido feito e reafirmar a Comissão de Direitos Humanos como parceira dessa ação civil pública e de qualquer encaminhamento que a Defensoria Pública venha fazer sobre o tema pergunto o procurador só um momento Tereza pergunto ao procurador do estado se quer fazer alguma consideração maravilha Tereza Então a gente teve agora uma comitiva que saiu de 10 moradores do Morro da Providência a primeira favela mais de 125 anos atrás fundada ainda na irregularidade ainda aqui representada buscando esse direito básico então a gente não pode esperar regularizar nada para garantir esse direito como o doutor Chau acaba de doutor Eduardo acaba de compartilhar na verdade a irregularidade ela é mantida pela estrutura desigual que a gente vive de forma intencional por certos setores da sociedade então a concessionária ela tem que atender o direito estando ou não acordado com o poder público porque a gente está falando de uma questão ética aqui só queria aproveitando que além da Providência e as outras comunidades que foram mencionadas aqui hoje na plenária tiveram presentes Itacolomi Éden de São João do Meriti Vila Cruzeiro Morro dos Macacos Favela do Dique em Caxias e Jacarezinho então acho que é importante saber que tivemos toda essa representação aqui deve ter outra galera aí que eu estou não estou não já falamos Coreia esteve aqui Jacotinha está aqui então vai falamos agora Itacolomi então acho importante que seja registrada a presença de tantas comunidades aqui hoje tem muitas comunidades aqui inclusive se as empresas quiserem fazer ainda mais contato direto com a população fiquem à vontade para pegar o contato de todas essas comunidades que estão aqui ao final da audiência é gente para tentar seguir com as inscrições professora Ana fará o uso da palavra muito rapidamente eu queria concordar com o doutor Eduardo Schall e dizer que parece que nós vamos ter o compromisso com relação à questão da tarifa social das empresas que estão aqui presentes de a partir de um tempo brevíssimo termos todos no site das companhias os critérios para as famílias poderem acessar a tarifa social então esse é um compromisso importante parece que foi assumido aqui o diretor da Genessa concorda também com isso então eu acho que é uma coisa muito simples basta colocar uma chamadinha no site e aí a senhora que mora em Vila Alzira por exemplo ela vai poder entrar no site e ver como ela vai poder demandar esse direito agradeço a todos muito obrigada Ana professora Ana perdão agora um minuto tem três inscritos Marquinhos que é o nosso querido da mesa já está acabando mesmo mesmo gente eu vou pedir para esses três inscritos por favor dentro do tempo se não vou ter que até ser deselegante o último não vai falar então Shaolin Movimento Popular de Favelas depois já prepara Maria de Leuza presidente do conselho da P2 eu peço que fique aqui do lado microfone então gente poderia estar falando muita coisa mas aproveitar o tempo todo mundo com fome e ninguém comer também é um direito humano alimento saudável a questão é o seguinte então eu preciso falar da Rocinha não preciso falar do estado do Rio de Janeiro e preciso falar da Águas do Rio que é que atende a Rocinha no período da CEDAI a gente era atendido minimamente a CEDAI deixou para Águas do Rio um complexo chamado navio de sete caixas d'água enormes para abastecer toda a Rocinha quatro quatro prontas faltam três caixas desde a concessão e a Rocinha fica no dilema de um dia sim um dia não ter água nas torneiras no verão é sete dias dez dias sem água eu quero dizer para Águas dos Rios que faremos o mesmo que fizemos com a Light vamos convocar a Rocinha para descer no verão convoco também todas as comunidades e periferias a fazer o mesmo no verão se a Águas do Rio não investir nas favelas e nas periferias porque não está havendo investimento e porque não está havendo Águas do Rio está priorizando a instalação de hidômetros ao invés de priorizar a distribuição da água para depois instalar os hidômetros neste sentido a prioridade é a água chegar primeiro nas torneiras conforme a Tereza colocou muito bem morre gente até hoje por falta d'água no período da Covid Oi? para concluir que temos mais dois oradores sim pois não concluindo no período da Covid morreu-se na Rocinha de Covid e por falta d'água então para concluir peço Águas do Rio que invista nos navios nas caixas d'água no sistema chamado Navio da Rocinha para que no verão a Rocinha esteja com 100% de água como em São Conrado e Gávea água na torneira 24 horas na Rocinha em todas as favelas em todas as periferias e verão prepare-se iremos para as ruas muito obrigado muito obrigado Shaolin peço desculpas pelo interrupimento mas para fazer uso da palavra também chamo aqui agora presidente do conselho da AP2 da Rocinha Maria de Leuza e prepara Nil Santos pelo DIC em caixinhas que é o último inscrito aqui que a gente vai conseguir garantir a fala vai lá Maria boa tarde boa tarde a todos a mesa cumprimento e a todos todos e a todas eu tenho uma preocupação eu sou Edileuza presidente do conselho da AP2.1 da área da zona sul e sou moradora da Rocinha já há 48 anos e eu digo o seguinte a água nossa Shaolin ressaltou aqui eu ressalto em primeiro lugar o saneamento para se ter como conselho de saúde e reclamações no meu conselho eu recebo lá na AP2.1 diariamente em relação as doenças que é a tuberculose a tuberculose ainda é uma grande epidemia dentro da Rocinha porque falta o esgoto eu acho que se colocarmos investimento na água vocês os técnicos água do rio tem que primeiro ter o saneamento porque aí vai diminuir as doenças as epidemias quantas pessoas nós temos na Rocinha cinco unidades de saúde três clínicas da família um CAPS e uma UPA e as pessoas ainda estão morrendo com tuberculose porque falta esgoto então companheiros amigos técnicos responsáveis governo todos do poder público o que falta é esgoto em primeiro lugar eu estou aqui pedindo urgentemente que a água do rio em primeiro lugar o governo trabalhe primeiro o esgoto através do esgoto aí sim a água continua péssima eu compro água para beber porque a minha água tem uma nata amanhece na caixa d'água uma nata então de péssima qualidade obrigada a todos boa tarde muito obrigada Maria agora para fechar mesmo o Nil e depois já entrego para a mesa diretora aqui para a gente começar a sessão vai lá Nil Santos do DIC em Caxias tá baixinha né porque eu sou baixinha tá bom tá aí aberto é certo é DIC Caxias mesmo ou é Vila Uzira surgiu essa dúvida aqui Vila Uzira Duque de Caxias DIC porque é uma divisão de água somente mas nossa comunidade ela tem registro nós estamos ali em Duque de Caxias no segundo distrito primeiramente boa tarde deixa eu me apresentar sou Nil Santos sou presidente da AMAC associação de mulheres de atitude e compromisso social representa as mulheres desse estado por ter sido vítima de violência a gente sabe que dentro das nossas comunidades a maioria dos lares são administrados por mulheres e são essas mulheres que têm sofrido com essa falta de água de apoio e essa invisibilidade então primeiramente queria agradecer a deputada por ter aberto esse espaço e nos dar direito de fala e lamento porque as pessoas que deveriam estar aqui que sofrem esse problema infelizmente nem sabem que nós estamos aqui até uma hora dessa mas hoje eu quero fazer um convite um convite às empresas porque o que está sendo feito aqui hoje é uma gestão participativa onde está representado pelo poder público a sociedade civil e as empresas privadas e esse problema ele só vai ser resolvido quando ele for feito no participativo e principalmente nós queremos convidar essas empresas a irem na nossa localidade nós somos 15 comunidades que fizeram um trabalho sério dentro das nossas favelas teve companheiras nossas que não poderiam nem sair para campo porque estava tendo tiroteio e a gente escuta vários problemas ah, não podemos entrar ali não podemos fazer isso mas nós essas 15 comunidades que foram representadas representa um número muito maior de pessoas que são invisíveis se não tem direito a fala e nós estamos aqui hoje para convidar as empresas para ir na nossa comunidade para ir no nosso local venha fazer uma gestão participativa venha ouvir quem não pode estar aqui porque quem não está aqui também quer ser ouvido nós não queremos só ser representatividade dessas pessoas nós queremos que essas pessoas não tenham somente voz porque essas pessoas também têm rosto e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês muito feliz por ter participado dessa pesquisa e dizer para vocês que a solução ela existe porque a gente já conhece não é Tereza? porque quando se fala de água se fala de energia e quando se fala de energia se fala de água e a água não é a única fonte de energia porque hoje além da água nós também estamos levando para dentro das nossas favelas energia solar porque na minha comunidade hoje através da favela sustentável nós temos energia solar e a gente está conseguindo fazer com que essa água chegue até a nossa população muito obrigada obrigada então gente com pouco mais de três horas de audiência pública partilhamos aqui da ideia radical que a própria ONU prevê desde 2010 que a água é um direito fundamental a água não é mercadoria a água é para todos e todas então acompanhe o nosso trabalho referente ao tema e todo mundo de olho na água segue lá a página e responde o nosso formulário agradeço a todos nada mais havendo a tratar dou por encerrada a quarta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e aí o